Boa tarde. Bom, meu nome é Antônio Andrade, para quem não me conhece, eu ainda estou como vice-presidente de Educação, Estudos e Pesquisas do C.R.A., isso até dezembro, quando acaba meu mandato. Eu estou um pouco triste, são oito anos que a gente está aqui nessa casa, são seis anos que a gente vem fazendo essa jornada e eu fico um pouco down por causa disso. Mas, a bola tem que ir para frente e vamos em frente. Queria dar boas-vindas a todos vocês, essa é a nossa sexta jornada de empresas juniores que a gente vem realizando, virão outras por aí, com certeza. Eu vou, basicamente, aqui dizer o que vai estar acontecendo hoje. Vamos ter abertura com o professor Clóvis. O professor Clóvis e o Rafael são os grandes idealizadores desses encontros que vêm sendo feitos com as empresas juniores. eles formaram primeiro um grupo de empresas juniores, e esse grupo de empresas juniores, ele existe hoje, mas muito ligado à nossa comissão, que foi criada dois anos depois, a formação do grupo de empresas juniores. Então, na verdade, nós estamos aqui hoje em função da capacidade e competência do professor Clóvis e do Rafael, que iniciaram e têm conduzido e nos ajudado a desenvolver esse trabalho que a gente, da minha parte, vem, de certa forma, se despedindo hoje. Depois disso, eu vou falar para vocês uma pesquisa que a gente fez lá na universidade que eu leciono, sobre a importância da empresa juniores relacionada na formação do administrador. Essa é a terceira pesquisa que a gente desenvolveu. Vou falar um pouquinho mais dela em seguida. Aí, depois disso, a gente vai ter aqui o Henry. Pode ser só Henry ou Henry de Paiva? Henry de Paiva é ator global. Henry de Paiva, que é o presidente, ou futuro presidente, da Rio Junior. A Rio Junior nos deu uma grande colaboração em relação a essa pesquisa que a gente fez. Depois, a gente vai ter dois papos relacionados com o TI. Um, estudo de caso, que está acontecendo aqui no C.R.A. com o Marcelo, e o outro com o Jameson, que vai falar sobre TI na administração e administração na TI. Salpicado a esse desenvolvimento, a gente vai pedir que algumas pessoas, alguns participantes de empresas juniores e também da nossa comissão, falem um pouco do que foi essa experiência aqui e o que é a empresa júnior de maneira geral. Eu queria agradecer a presença aqui também de nosso conselheiro Francisco de Jesus, nosso querido Chiquinho. Também destacar a presença do Arthur, vice-presidente atual da... Mas ainda é atual, vice-presidente atual da Rio Junior e presidente, em alguns mandatos, da iniciativa júnior da UERJ. Aqui a Anália também, que a Anália também participou da nossa comissão. O Arthur participou da nossa comissão. Estou falando só das atividades que ele teve ligadas ao movimento, mas ele esteve aqui também. A Anália também e, por enquanto, só. Então, eu vou passar o microfone para o professor Clóvis, para ele fazer aqui a nossa entrada. Obrigado, professor Andrade. Vocês todos são bem-vindos aqui ao C.R.A. É um prazer contar com vocês. Quando essa assessoria acadêmica foi criada no novo milênio, nós contatamos, em algumas faculdades, a existência de empresas júnias. Mas as coisas estavam meio perdidas. Então, com o apoio da presidência na época, nós promovemos um encontro das empresas júnias aqui no C.R.A. e começamos, então, a desenvolver uma atividade. E, quando o professor Antônio Andrade assumiu a comissão de educação, nós passamos a ter o apoio de uma pessoa competente, principalmente na área de consultoria, na qual entendíamos que era uma das principais atividades das empresas júnias. Pudemos indicar algumas atividades, inclusive o pessoal mais antigo da Iniciativa Júnior teve muito ligado aqui com a gente, lá na UERJ. A gente tinha bastante contato. Com a vinda do Rafael, inicialmente como estagiário, pudemos alavancar mais essa atividade. E, hoje, temos sentido a presença constante de empresas júnias aqui conosco, devido à atuação do professor Antônio Andrade. Temos certeza que essas atividades vão continuar, principalmente se tivermos o referendo da Rio Júnior. Tivemos um excelente contato com o Marcos Barão. E não sei por onde ele anda, além da amizade familiar que nós tínhamos, foi muito boa a experiência com ele aqui. Mas é isso. Vocês sejam bem-vindos, estejam à vontade. E, em função também de várias empresas júnias, nós desenvolvemos a nossa carteira especial do estudante de administração, que, sem custo nenhum, desde o primeiro período, o estudante de administração, e agora os tecnólogos também, e de marketing, IRH principalmente, podem já ter um vínculo com o CRA e desfrutar dos benefícios desses vínculos. Biblioteca, custos a custo zero, e uma série de vantagens, que vocês poderão ter mais informações acessando o nosso site. Muito obrigado pela presença de vocês. Estejam à vontade, que aqui é uma segunda casa de vocês. Obrigado. Rafael, então. Gente, boa tarde. Mais uma vez, ressaltar aí a fala dos colegas, agradecer a presença de vocês. Não sei se tem professores aqui, colegas, futuros colegas profissionais. O Antônio pediu para que a gente pudesse falar um pouquinho de como começou realmente a comissão, como deu início à questão da jornada. Quando eu cheguei aqui no Conselho, parece que foi ontem, mas foi em abril de 2005, como estagiário que o professor Clóvis está falando, eu era da Federação Nacional do Estudante de Administração, da Feneádio. E lá eu pertenci à Secretaria-Geral da Federação e tudo. E aí a gente andava nas faculdades mesmo para poder aumentar o movimento, a representação dos estudantes de administração nas faculdades. Algumas faculdades não deixavam a gente entrar, achando que era bandeira partidária. A gente não queria isso. Queria discutir a matriz curricular, o projeto pedagógico, melhorar a educação na área de administração. Algumas faculdades não entenderam isso. E aí conheci o professor Clóvis em 2004, antes de eu entrar aqui e tudo, e ele falando do movimento do CRA, em parceria com as universidades e tudo. E aí foi feito um evento, em abril de 2004, na Ilha do Governador, que era o Encontro Regional dos Estudantes de Administração da região Sudeste. E aí se reuniram os estudantes, teve palestra, teve problemas, está ali o Francisco Jesus, que nos ajudou muito naquela ocasião, junto com o professor Clóvis. E aí deu a minha vinda ao CRA. E eu chegando aqui, eu falei, professor, como é que está? Como é que funciona o CRA? Como é que funciona essa questão da relação dos estudantes com o conselho, o conselho com as universidades? Ele me passou tudo e falou assim, garoto, você só vai entender de uma forma, andando comigo. Então vamos para a faculdade. Eu comecei a andar com o professor nas faculdades, lá carregando a maletinha dele, passando os slides, e comecei a ouvir uma coisa chamada Empresa Júnior. Ah, Empresa Júnior, como é que abre uma Empresa Júnior? Aqui tem Empresa Júnior, o que é Empresa Júnior? É consultoria. Eu comecei a ficar louco com aquele negócio. E eu pertencendo à federação. Um belo dia eu falei assim, olha, só tem uma maneira de entender exatamente qual é a relação da Empresa Júnior com as universidades e com os estudantes, fazendo uma pesquisa. E aí eu peguei a relação, naquela ocasião eram 86 faculdades, que tinham cadastrado aqui no C.R.A. em 2005, e fiz uma pesquisa, mandei uma pesquisa por e-mail, dizendo qual era o projeto que o coordenador apoiava em sua faculdade. Eu coloquei, Diretório Acadêmico, Diretório Central dos Estudantes, Empresa Júnior, Iniciação Científica, mandei. 74% dos coordenadores responderam que eles apoiavam a Empresa Júnior. E aí eu falei assim, e agora? Vou procurar quem representa a Empresa Júnior. Fui na Federação de Empresas Juniores, no Clube de Engenharia, na Rio Branco, e entendi exatamente o que era a Empresa Júnior. Chegando lá, eles estavam com um evento, um evento maluco, quando eu li aquele quadro orçado em um milhão de reais, tinha que fazer no Rio Centro. Falei, vocês vão quebrar. Porque eu já tinha quebrado, não é, Francisco? Eu já tinha quebrado em 2004. Falei, vocês vão quebrar. E quebrou. A Rio Júnior quebrou, o evento realmente não deu certo. E aí eu peguei aquelas pessoas, eu falei assim, olha, eu estou dentro das faculdades, os alunos querem abrir a Empresa Júnior, não tem referência, ninguém consegue falar com vocês. e o C.R.A. não tem como representá-los. Como é que a gente faz? E aí agora o Marcelo, que era da Gama Júnior, falou assim, então eu vou para o C.R.A. E a gente vai reestruturar Rio Júnior com o apoio do C.R.A. E aí nesse auditório aqui, o Antônio lembrava bem, tinha uma mesa aqui em U, onde era feita até a plenária, não tinha nada disso, conforto todo, esse auditório bonito. Falei, professor, você topa? Chama os estudantes, o Marcelo, para poder fazer uma reunião aqui. Ah, Rafael, vamos, mandamos um comunicado para as faculdades e os alunos vieram. Veio o Marcelo, da Gama Júnior, veio o João, que era da Cefete, aluno não só de engenharia, de administração, não de engenharia também. E aí vindo para cá e falou, quem são os estudantes que eram da Empresa Júnior? Aí tinha, nunca me esqueço, o João Henrique, da Suesc, lembra? A Jaqueline, da UERJ, que era diretora de desenvolvimento da Rio Júnior, naquela localização, já estou falando de 2005 para 2006. E aí, colega, deu certo. Aí o professor, vamos marcar a segunda reunião. Marcamos a segunda reunião e ali onde é que é, a estúdio e TV, era uma sala de aula. E aí, quando eu mandei o comunicado de novo, nós tínhamos aqui cinco, seis pessoas na primeira reunião, na segunda eu tinha um 35. E aí me assustou, por quê? segundo para terceiro período de faculdade, veio professor com mestrado, doutorado, tocando laboratório de gestão em faculdade, e falei, professor, não sei falar para essas pessoas, não, o que a gente vai fazer? Um monte de estudantes, como é que a gente vai dar, como é que vai começar isso aqui no CRA? E aí, colegas, o negócio foi desenvolvendo, as reuniões foram acontecendo, a Rio Júnior se reestruturando, tendo o diretor de desenvolvimento abrindo mais empresas no estado do Rio de Janeiro, chega o Antônio, como conselheiro, há oito anos atrás, e a primeira coisa que ele chegou, assumiu a vice-presidente da educação, nos procurou, e o professor, o que é isso que vocês estão fazendo na MCRA? Que negócio é esse de reunião de empresas júnior? Aí nós explicamos, ele falou assim, eu sempre abracei a causa dos empresários juniores no Rio de Janeiro, e eu quero trabalhar com vocês. E na partir daquele momento, ele falou assim, só que a gente precisa colocar algumas regras. A preocupação do Antônio sempre foi, como é que esse estudante entra na universidade, passa pela empresa júnior, como é que ele representa a profissão do administrador no mercado? Pela qualidade. E aí, esse movimento foi crescendo, até um dia que o professor, e também hoje, o conselheiro Miguel Marum, olhando aquela coisa de fora, falou assim, por que vocês não montam uma comissão? Do que ficar nesse bate-papo informal? Antônio, então está bom, você se garante montar a comissão? Você jogou o desafio. E aí montou-se a comissão, e foi a primeira comissão do C.R.A. foi de estudo sobre empresa júnior, depois V.R.H., mas a primeira comissão foi de estudo sobre empresa júnior. E aí, quando eu fui pesquisar, fui a São Paulo, fazer benchmark do C.R.A. de São Paulo, o Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro é o único conselho de todas as 29 profissões regulamentadas no país que existe uma comissão que estuda empresa júnior. A Rio Júnior, não me deixa mentir, eu sei que já foram no Corecon, de economia, já foram no Crédio, engenharia, já foram no CRC, eu sei que algumas vezes as portas não foram nem abertas, quando foram abertas não deram atenção. E sempre recorreram aqui. Aqui ocorreu a primeira reunião do Congresso Mundial de Empresas Júnior e Paraty, às sete e meia da noite, no sétimo andar com o Barão. Aqui ocorreu a primeira reunião para o EFEG. Aqui ocorreram algumas coisas interessantes. Aqui se iniciou algumas empresas juniores que tinham sucesso, não é antiético. A Estácio Júnior de Nova Friburgo começou aqui. A reestruturação da área consultoria da UFRJ começou aqui com o Diego. Então, o C.R.A., ele não é, na verdade, a Rio Júnior. O C.R.A., na verdade, ele está aqui para apoiar o movimento e preocupado com os estudantes de administração. E uma pena que algumas universidades, faculdades, centro universitário não enxerguem esses projetos. Eu estou conversando com um colega ali, ele falou que participou da Feira do Empreendedor lá no Rio Centro, o evento do SEBRAE. Ele falou assim, pena que minha faculdade, eu fui procurar uma orientação e eu não pude para poder abrir minha empresa. Falta isso ainda. Eu acho que deveria ser uma obrigação, é um laboratório do curso de administração, como tem lá na medicina, na fisioterapia, na enfermagem, como tem no direito. O nosso laboratório é a empresa Júnior. Eu sempre falei isso nas minhas falhas, eu vou falar isso eternamente. No momento que as universidades, com os coordenadores e professores, entenderem que isso é, de fato, o laboratório do curso de administração, que você vai sair um pouco da teoria para a prática, que o curso de administração é muito teórico, fica chato, e você faz quatro anos e sai perdido. Verdade seja dita. Porque você não tem prática. E quando você vai administrar uma empresa, é prática. E você não teve prática durante os quatro anos. É uma pena. Mas, graças a Deus, a comissão, ela teve a sua contribuição ao longo dos anos. O Antônio está aqui, junto comigo, junto com o Clóvis, como ele citou, o Arthur, a Nália, passou por aqui, o Pedro, o Leonardo, sem a gente começar, o Barão, o Diego, a Jaqueline, daqui a pouco vai chegar a Michele, a Érica, a Cristiane, pessoas que realmente deram um corpo a isso aqui. E é muito legal quando a gente chega ao sexto ano consecutivo. E aqui se passaram pessoas que apresentaram projetos inovadores, aqui passaram pessoas que saíram daqui e viraram empresários, passaram pessoas aqui que viraram professores. E o Antônio sai, entre aspas, ele nunca vai deixar um movimento. e a gente faz uma convocação, um chamado. Venha participar da comissão, venha dar continuidade a esse projeto, que às vezes, vocês podem estar parecendo que é pequeno, mas é muito grande, a responsabilidade é muito grande. O Arthur esteve aqui conosco um bom tempo. Ele tinha reunião, não tinha e tudo, mas a gente sempre é ao lado da Rio Júnior, sempre defendendo a bandeira. O Henrique está chegando agora, já esteve aqui comigo, tivemos uma reunião, espero que ele dê continuidade nessa parceria do C.R.A. com a Rio Júnior, porque aqui, Henrique, nós estamos trabalhando hoje com mais de 220 faculdades de administração no Estado do Rio de Janeiro. Estou falando de ensino presencial e ensino à distância. Se a gente botar só a distância, a gente está falando de 145, 146. Fora ensino à distância. Se vocês conseguem pegar uma fatiazinha de 5% a 10% e trabalhar essas faculdades, seja na capital, seja no interior, imagine a quantidade de empresas que vão ter associadas a Rio Júnior com qualidade, prestando serviço ao Estado do Rio de Janeiro. Está aí, para quem quiser ver, o Estado está em mudança. Não é uma questão política ou não, não me interessa. É uma questão que o Estado está mudando e as empresas estão chegando e precisa de consultoria. O SEBRAE não dá conta. E aí, eu não digo somente a questão de consultoria. E aí, eu levo o nome do administrador. É aí que a gente tem que começar a mostrar um pouco mais da importância do profissional de administração no mercado. Porque, chega de falarem o seguinte, administrar qualquer um administra. E a gente está vendo que as empresas não chegam há dois anos. morrem. Morrem porque falta gestão. Morrem porque falta administrador. Eu provoco, eu olho para o Henry, porque eu sei que você vai mudar de engenharia para administração. Ele está mudando mesmo. E o Pedro, que era presidente da Rio Júnior, também saiu de engenharia para administração porque vê a importância. Quando começa a trabalhar com projetos de consultoria, sabe exatamente a importância do administrador. Falta muito para a gente crescer. Mas, se depender do C.R.A., com todas as dificuldades, depender de mim, o professor Clóvis, do Antônio, do Francisco, que está lá no SEBRAE, fazendo um trabalho belíssimo, levando o nome do administrador. Depender de você, a gente chega lá. Está aqui o Rodolfo, conhecendo uma palestra lá na faculdade de São José. Entre as, enche o saco no Facebook comigo. Troca as ideias, espeta. Por que o C.R.A. não está fazendo isso? Quero conhecer o conselho. Vê aqui hoje. Apresentei o prédio para ele, a estrutura, como é que funciona. Espeta o coordenador dele. Primeira coisa que ele chegou aqui, pô, é uma droga. O meu coordenador não entende o que é a empresa Júnior. O meu coordenador e o meu diretor, Rodolfo, quando eu estava estudando, também não entenderam. Quando a empresa Júnior completou um ano, o diretor falou que era um gasto. Então, ele tinha que fechar a empresa Júnior porque ele estava gastando muito. Só que a empresa Júnior, como o Antônio fala, se a sua empresa Júnior fechar hoje na sua faculdade, vá para dentro do seu quarto. E foi assim que foi feito na minha faculdade. E é por isso que hoje, eu sei que pode ser um pouquinho longe, mas quem for no shopping Bangu vai ter uma loja que está há seis anos de loja, de roupa, de infantil. Foi o nosso projeto, porque a empresa Júnior não acabou. A empresa Júnior continuou. Então, agradecer mais uma vez, a gente vai dar continuidade, vai passar para o Antônio e explicar essa importância da empresa Júnior. Para o administrador, mas começando pela universidade, depois a gente vai dar com o Henry, o Marcelo daqui a pouco está chegando. Acho que o depoimento do Arthur também é importante, vai ter outras pessoas aqui falando um pouco mais do que é a empresa Júnior. E parabéns por vocês terem vindo. e a gente vai se falando até o final do evento. Obrigado. Essa pesquisa, a gente fez ano passado, foi Juliane e eu, a empresa Júnior e sua contribuição para a formação do administrador. A ideia do que a gente queria pesquisar era entender, procurar entender a percepção de professores, alunos e egressos com relação à contribuição que a empresa Júnior estaria dando para a sua formação profissional. Então, basicamente, essa palestra, ela se resume a tentar responder essas questões. Estou preparado, possuo conhecimento necessário, mas e a prática? Nós tivemos uma pesquisa, nós fizemos uma pesquisa anteriormente, que foi a primeira, que a gente quis saber dentro de sala de aula se o processo de ensino-aprendizagem relacionado à experiência, então, ficar só com os arcabouços teóricos, mas apanhar aquele arcabouço teórico e colocar sobre a perspectiva prática, era interessante para os acadêmicos. A gente constatou que sim. Desse estudo surgiram duas outras disciplinas no curso que foram implementadas, tendo em vista a importância dessa pesquisa que foi feita dentro do projeto de extensão. Uma foi formalizada em uma disciplina chamada dinâmica empresarial e uma outra criada chamada gestão de processos dentro de uma área específica, dentro de arquivologia da Unirio. Essa pesquisa foi feita na Unirio e eu vou adiantar os agradecimentos ao C.R.A. e a Rio Júnior que colaboraram muito, especificamente aqui, a assessoria acadêmica com o professor Clóvis e com o Rafael e na Rio Júnior e também com a iniciativa o Pedro e o Arthur. Nos ajudaram muito no desenvolvimento dessa pesquisa, fornecendo fontes para a gente poder fazer as consultas. Bom, a segunda pesquisa que a gente fez foi uma pesquisa para verificar o tempo de entrada no mercado de trabalho. Se o empresário Júnior, se o consultor Júnior entrava no mercado de trabalho mais rápido do que aquele que não participava da empresa Júnior. A ideia era saber se as empresas contratavam mais rapidamente, ou seja, se o período de... Entrou na empresa Júnior, se o período de permanência nele na empresa Júnior possibilitava ou facilitava o ingresso nele no mercado. Essa pesquisa foi inconclusiva porque as empresas de maneira geral quando eu falo em empresas são as empresas de mercado, elas não têm registro se o estagiário está ingressando por ser da empresa Júnior ou não ser. Ou seja, eu contrato você, mas eu não sei na hora da dinâmica, na hora daquele negócio todo, se ele é ou não da empresa Júnior. A gente não conseguiu constatar isso em todas que a gente pesquisou. A gente viu em algumas e a gente resolveu concluir a pesquisa considerando as informações das entrevistas que nós fizemos com as pessoas das áreas de pessoal das empresas. E nós constatamos o seguinte, embora tenhamos um resultado inconclusivo nessa avaliação, nós concluímos que certamente quem participava das empresas Júniores tinha um melhor desempenho, tinha um melhor progresso dentro das organizações. Isso foi dito pelo pessoal de RH e por algumas chefias que nós conversamos, que o desempenho de profissionais daquela organização vindos da empresa Júnior tinha um melhor desempenho. Aqui, a gente procurou ver o porquê desse melhor desempenho, em função das atividades desenvolvidas. E nós consultamos professores, eu já falei aqui, professores, egressos e acadêmicos. Aqui, alguém, professor? Professor, da onde? Veiga de Almeida, Cabo Frio. Tá, fala mais alto para eu repetir aqui. Grupo Simons, Faculdade de São Judas. Tá, quem é egresso? Quem já se formou aí? Tirando vocês, professores, que formando, vocês são egressos, administradores? Não, você não é administrador? Você é engenheiro? Gestor de TI. E aluno? Não, porra, todos os dois, tá certo. Mas, tu é estudante de administração, então? E você é estudante de administração? Não, eu também sou aluno de administração. Não, eu quero saber, egressos de administração. Vocês são mentirosos, não são, não. São formados, mas não são profissionais de outras áreas, né? E hoje, estudando administração. o que muito nos orgulha, né? Temos pessoas de outras áreas e reconhecerem a administração uma possibilidade de ampliação dos seus conhecimentos profissionais e até desenvolvimento de carreira. Isso é muito bom. E alunos, ou acadêmicos, os demais. Então, vamos lá. O problema que a gente levantou foi esse, né? Quais os benefícios profissionais adquiridos por graduandos da administração, participantes de empresas juniores nos campos da gestão, do empreendedorismo e da consultoria? Essa era a nossa dúvida, né? Porque quando você entra para a empresa júnior, o pessoal fala muito os empresários juniores, os empreendedores, mas quem entra na empresa júnior não é só empreendedor, é também, e essencialmente. Mas ele é um consultor por causa da atividade profissional que ele desenvolve dentro da empresa júnior, relacionada aos seus clientes. e é também gestor. Então, a empresa júnior, quando ela se constitui dentro da empresa, há o empreendimento criado dos alunos. A empresa júnior era dos alunos para os alunos. E a pena que as faculdades ou os cursos ou os centros universitários, sei lá o nome que a gente pode dar a ele, essas instituições de ensino, derrubem a empresa júnior. Quando deveriam era fortalecer. Fortalecer dando apoio. mas quando eu falo apoio, não é apoio financeiro, é apoio institucional. Porque quem está na empresa júnior se garante e se vira sozinho. Senão, vai botar o rabo entre as pernas e ele vai fechar a empresa. Porque ele não tem competência de tocar a empresa. Então, ele fecha. Não precisa nenhuma escola fechar. Mas de todas que a gente conhece, que foram criadas pelos alunos, até hoje a gente não conhece uma que tenha desistido por causa dos alunos. E algumas desistiram por causa das instituições. Algumas desistiram por causa das instituições que foram lá e fecharam. E outras desistiram e os alunos desistiram porque as instituições faziam tantas exigências ou não facilitavam a articulação da empresa júnior dando a imagem da instituição de ensino atrelada a ela. E eles desistiram e acabou morrendo mesmo. Então, na verdade, o que a gente estava querendo discutir aqui é como é que a empresa júnior contribui para o crescimento profissional de cada uma das pessoas. Dentro dessas três dimensões, gestão, empreendedorismo e consultoria. O objetivo da pesquisa era apresentar a contribuição da empresa júnior, proporciona naquelas três áreas, na justificativa. E, basicamente, a gente estudou o perfil gerencial e o perfil gerencial aplicado à empresa júnior. Estudamos também a questão do empreendedorismo e como surge. E aí a gente viu duas coisas que acontecem muito na empresa júnior. A empresa júnior ser criada e a empresa júnior facilitar a criação de outras empresas. Facilitar a criação de outras empresas, não só de empresas juniores em outras instituições, mas desenvolvendo muitos planos de negócio para várias empresas ou várias pessoas que querem, ou vários capitalistas ou várias pessoas que querem montar lá o seu negócio. E também a atividade de consultoria que é, na essência, o que a empresa júnior faz. A caracterização da pesquisa foi qualitativa e explicativa e foram enviados questionários com dez perguntas para os três grupos e perguntas essas gerais e perguntas específicas também. Isso aqui eu vou passar mais batido. Bom, só para a gente ter uma ideia aqui de quem participou, tivemos aqui uma dimensão de 70% sexo masculino e 30% feminino, idade de 18 a 21 e de 21 a 24 anos. 90% ainda jovens ou mais jovens ou mais jovens do que os jovens daqui. Ingressos na faculdade, 30% de 2013, provavelmente esse grupo já está todo formado hoje, 60% de 2012, 10% de 2011, tempo de permanência na empresa júnior, 40% de seis meses, 30% de seis a doze anos, 20% de 12 a 18 anos e 10% de 18 a 24, 12 a 18 meses e 18 a 24 meses. Eu já tive, tivemos depoimentos de pessoas, inclusive pessoas que estiveram aqui participando com a gente, dizendo o seguinte, se me chamarem hoje para fazer estágio em alguma empresa, eu não saio da empresa júnior, eu fico na empresa júnior. Se eu não montar o meu negócio, eu vou trabalhar constantemente ligado ao movimento porque o movimento me encanta. E não foi uma só pessoa, não, foi umas duas ou três. Aí a gente vê que quando a gente pega acadêmicos dessa idade, eles já estão no final do seu curso. Perfil dos regressos, 50% feminino, 50% masculino, idade, de 21 a 24, 50%, os demais, de 24 a 27, 27 a 30 e acima de 30, 12%. Conclusão do curso, alguns em 2013, 2011, ou seja, já tinham alguma experiência de mercado para poder falar do nível de contribuição que a empresa júnior deu para eles. tempo de empresa júnior de 6 a 12 meses tivemos 12%. O que interessante é isso aqui, 37 também acima de 24, 37 também 18 a 24 meses e aqui esses dois, basicamente 25% com tempos inferiores. Isso aqui é o que a gente quer estudar agora, quer dizer, isso aqui é o que está, eu estou querendo estudar e entender melhor isso aqui. O que nós tivemos dessas pessoas, pessoas com níveis de reprovação de 62%, ou seja, pessoas que participaram da empresa júnior durante esse tempo que eles estiveram aqui, eles se reprovaram. Mas se a gente pensar assim, quem arruma uma namorada nova, está apaixonado também, deixa o estudo para ficar namorando, então, que tipo de impacto é esse da empresa júnior especificamente para fazer com que pessoas acabem negligenciando alguma disciplina ou outra e acabem ficando reprovados. A gente está querendo entender um pouco mais isso, porque se a ideia da empresa júnior é fortalecer o desenvolvimento do acadêmico, ele tem que sair da disciplina melhor quando estiver na empresa júnior do que quando entrou. Então, a gente está querendo agora começar a estudar isso. Perfil dos professores. Tivemos professores de graduação, especialização, mestrado, doutorado e pós-doutorado. Aqui tivemos em nível de mestrado 27%. É normal, doutorado também, porque a contribuição que nós tivemos de empresas júnior foram muitas. Nós fizemos consulta a muitos professores que estavam ligados às instituições de ensino federal e aí temos um nível de doutorado muito, muito acentuado. Uma experiência na área financeira 22%, 16% na área mercadológica, recursos humanos 27%, 5,66% na área operacional e outros. quanto tempo leciona, que a gente tem de 5 a 10 anos, a gente pode ver que tem um perfil bastante interessante e bastante experiência em nível de desenvolvimento acadêmico. 50% foram de universidades públicas e 50% de universidades particulares e 72% do município do Rio de Janeiro e outros dentro do Rio de Janeiro, tudo dentro do Rio de Janeiro. Então, um aspecto que a gente destacou para buscar conhecer dentro da pesquisa foram os critérios, são os critérios elencados pelas diretrizes curriculares do curso de administração. Então, aquelas diretrizes que mostram as competências, estabelecem as competências que os cursos devem prover aos seus acadêmicos, foram essas que foram levantadas. A primeira, a empresa júnior possibilita ao aluno reconhecer problemas, pensar estrategicamente e exercer o processo de tomar decisão. a gente vai ver aqui que os alunos reconheceram 10%, 100%, todos os consultados reconheceram que sim, os egressos, 50% e os outros sim, mas em alguns aspectos muito, em outros aspectos moderadamente. O que mais ou menos se relaciona com os professores. Isso aqui pode estar relacionado a esses aspectos aqui com participantes de empresas júnior com pouco tempo, que não tiveram o tempo suficiente ou maturidade ou amadurecimento suficiente dentro da empresa júnior, considerando os processos de desenvolvimento. O aluno entra, o acadêmico entra como trainee, desenvolve lá os seus, eu estou falando em termos médios, se eu estiver errado vocês me correram. Fica lá seis meses, a partir desse momento ele tem condição de virar ou o consultor ou chegar a um nível, dentro de uma área específica, mais próxima da sua direção e assim ele vai crescendo. Pode ser que muitos deles que ainda como iniciantes não tenham tido essa experiência relacionada à questão. A mesma coisa se refere a professores, porque muitos professores não tiveram a oportunidade de uma maior presença ou participação dentro de empresa júnior. Então eles estão falando pelo reconhecimento e pelo conhecimento que eles têm da empresa júnior do que a empresa júnior pode oferecer. A empresa júnior propicia o desenvolvimento da expressão da comunicação necessária ao administrador? Da mesma maneira, sim, e sim, plenamente muito, a gente vai encontrar nos alunos, vai encontrar nos egressos, somente, moderadamente, dois professores destacaram isso, todos os demais também mostraram que os aspectos de comunicação são muito importantes. Se a gente entender esse processo de comunicação como processo de desprendimento, de naturalidade, um processo em que a pessoa sabe se apresentar, sabe se relacionar, sabe comunicar sobre a perspectiva de expressão, isso é bastante significativo, ou seja, a empresa júnior permite ao acadêmico que facilmente ele se apresente. E por isso, muitos dos que eu conversei, eu tive a oportunidade de estar coordenando empresas juniores em algumas instituições e terem em outras uma participação bastante ativa. E a gente via que nos processos seletivos, quando o pessoal de empresa júnior chegava, chegava contente, porque como é que você foi na dinâmica? E foi tranquilo, a gente conseguiu falar, a gente conseguiu, ou seja, a gente consegue ver, mesmo informalmente, que dentro da empresa júnior existe uma leveza que faz com que as pessoas naturalmente conversem, se comuniquem, se expressem com facilidade. Uma outra questão, a empresa júnior desenvolve iniciativa, determinação e vontade de aprender nos alunos? Aqui é que veio a minha grande dúvida, se isso fosse verdade e não tinha tanta reprovação. Aí apareceu aqui, também tudo sim, mas aqui já teve uma distribuição, uma dispersão maior, plenamente 50%, muito 30%, 20% e moderadamente. uma distribuição aqui também equitativa nos egressos com relação a professores e alunos e os outros a gente encontra uma diferença maior. Eu considero isso o seguinte, aqui a pergunta está, a empresa júnior desenvolve iniciativa, determinação e vontade de aprender dos alunos? Eu considero que sim, naquelas matérias que eles veem relevância de aprender e que veem aplicação na empresa júnior. Então, outras disciplinas que não são tão atraentes para eles em termos do seu desenvolvimento da empresa júnior acabam ficando reprovados e talvez mais tarde quando percebam a importância se arrependam. Eu considero dessa maneira. A minha leitura é essa. A empresa júnior contribui com a formação de líderes e o trabalho em equipe? Aqui a gente também vê uma distribuição bastante interessante sempre sim. Os alunos concordam 8% plenamente, os egressos 75%, os professores nem tanto. E o restante vai distribuindo em 10%, aqui 25%, aqui sim, muito, 61% e 11% moderadamente. Talvez a formação de lideranças estratégicas, talvez a construção de grupos que façam com que externamente a visualização da empresa júnior seja maior através do grupo, não através especificamente de seu presidente ou de alguns membros da direção, precise ser mais demonstrada. As lideranças nas empresas júniores, elas pecam hoje, e os times também pecam hoje, por uma coisa que é fundamental dentro de qualquer empresa, que é a memória. Muitas empresas júniores hoje não têm lideranças que perpetuem o desenvolvimento da empresa júnior e que façam movimentos de empresas júniores dentro daquela instituição, serem perenes conhecendo tudo que vem acontecendo nos momentos anteriores. De três ou quatro que eu tive contato, eu constatei isso. Não sei se é a iniciativa, a iniciativa é muito certinha, então ela perguntar isso, a iniciativa, eles vão me dizer que fazem. Mas o normal é, muda a gestão, muita coisa acaba se perdendo da gestão anterior e isso é repetidamente, é constante dentro das organizações. Talvez as lideranças pudessem fazer com que isso fosse mais constante e talvez isso possa ter sido refletido aqui. A empresa júnior contribui com a capacidade de solucionar conflitos? Aqui apareceu um pouco. Aí é a mesma questão. Talvez as pessoas que responderam essa pesquisa não tenham tido contato mais íntimo com a empresa júnior no sentido de verificar e validar a questão de resolução de conflitos. Porque uma coisa que acontece dentro das empresas júniores, isso eu estou falando de uma perspectiva de experiência, é que isso é muito praticado. Isso veio muito destacado aqui, pelos alunos dentro das empresas júniores. Os restantes vêm dizendo que isso, de certa maneira, é gradativo. Talvez essa resolução de conflitos para ele não tenha sido resolvida da maneira como ele estava querendo que acontecesse e aí eles fizeram uma referência não tão satisfatória. Mesma coisa para egressos, mas sim, muito, 50, 12, 2 e professores. Aqui plenamente 1, aqui 9, 38 moderadamente. Talvez aquilo que eu me referi não tenham tido experiência suficiente para isso. A experiência da empresa júnior, a experiência da empresa júnior desenvolve nos alunos a capacidade de aprender ideias criativas. Aqui, somente um disse que é pouco e o restante também vem distribuído, mas sempre de uma forma positiva. Aqui, quando a gente vê esse muito, o que me chama atenção é professores que podem estar mais próximos efetivos da empresa júnior ou professores que dentro das suas disciplinas tenham acadêmicos ou empresários juniores ou acadêmicos dentro da empresa júnior que se manifestam e ao se manifestarem se destacam perante os demais. A empresa júnior contribui com o desenvolvimento da capacidade de elaborar, implementar e consolidar projetos de organização. A gente vê aqui alunos 6, egressos aqui 25, 75, professores 22, 44, 27 e 5,6. Na verdade, ela deveria, a essência da empresa júnior é uma essência de desenvolvimento de projetos, a não ser os acadêmicos ou os empresários juniores que estejam lotados nas suas áreas funcionais, mas mesmo assim desenvolvem projetos internos. Então, isso aqui foi uma surpresa para mim com relação a essa distribuição aqui. A empresa júnior estimula a formação de um perfil empreendedor nos futuros administradores? aqui os alunos sim e sim, 50% para plenamente e muito, egressos 37, 50% e 12, professores teve aqui 22, 70 e poucos por cento, aqui já teve uma queda, e aqui um deles disse que não. Como a gente não teve oportunidade de conversar com esses tipos de resposta, eu fico sem entender por que esse não. Talvez tenha sido uma frustração porque algum projeto que o professor quis desenvolver, os alunos lá bobearam e ele... Bom, eu não... Essa situação aqui eu não sei explicar. Participar de empresa júnior torna o aluno mais apto a ingressar no mercado de trabalho? Foi a primeira pesquisa que a gente fez, mas a gente tentou levantar dados quantitativos junto às organizações, isso a gente conseguiu. Mas na percepção dos alunos, sim, na percepção dos egressos também, na percepção dos professores também. É claro que a participação do acadêmico na empresa júnior vai ser facilitada em relação ao seu ingresso no mercado de trabalho se a relação dele com a universidade for positiva e se a relação da universidade ou do curso que ele está fazendo, da instituição que ele está participando, também for positiva frente ao mercado. É claro que um nome que tem... Estou te pegando como Cristo, né? Um nome que tem, uma iniciativa, um aluno que chega da iniciativa que é no Rio de Janeiro, notoriamente conhecida pela sua qualidade e pela formação que recebe e como ela tem tantas outras, como tem outras que não tem empresa júnior ou tem uma empresa júnior fechada. O reconhecimento nessa situação é maior porque acaba entrando como grife. A empresa é o Arthur da iniciativa júnior, ele perde até o sobrenome, o pai vai até embora. Bom, a empresa júnior, a conclusão, a empresa júnior apresenta benefícios profissionais aos graduandos de administração, participantes nos campos de gestão de empreendedorismo e da consultoria e o principal aspecto está no ingresso no mercado de trabalho reconhecido tanto por professores quanto por alunos quanto egressos. O que nos causa ainda angústia é tentar entender por que tanta reprovação. A gente vai, é uma pesquisa, ou seja, o próximo passo é esse. É isso, eu novamente agradeço ao C.R.A. e a Rio Júnior, agradeço a vocês por terem me aturado e se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, principalmente professores, que se quiserem perguntar alguma coisa, eu estou à disposição. Se eu não estiver, eu vou embora. Boa tarde a todos. Só contribuindo um pouco, Felipe Figueira, eu sou da Universidade de Veiga de Almeida, lá do Campo de Cabo Frio. Eu me lembro de você, Antônio, mas você não tinha barba, não. Você mudou radicalmente. Quando eu vim aqui, eu falei, pô, Antônio, é, engraçado isso. Mas, só para ajudar um pouco a sua pesquisa, na Universidade de Stanford, lá em Connecticut, o que acontece? Metade, praticamente, dos alunos de business, negócios, eles não conseguem terminar a faculdade, porque eles abrem o negócio no meio do caminho. Então, talvez seja por essa atração de estar presente, de querer participar mais, que o aluno deixa de prestar atenção nas disciplinas e começa a prestar mais atenção na empresa júnior. Talvez seja isso. eu posso te falar por duas ou três aqui no Brasil. O que a gente constata, e eu dei, eu reprovei aluno. Quando eu dava aula no IBMEC, eu tive alunos reprovados meus, porque estavam, um, eu me lembro que foi por falta, o outro foi por nota, porque estavam muito mais ligados na empresa júnior do que ligados no curso de maneira geral. E lá, essa instituição, a gente tinha a oportunidade de fazer conselhos e grupos para conversar com professores. não tinha sido só eu que tinha reprovado esse mesmo aluno. Um aluno, às vezes, era reprovado em duas, outro aluno em outras duas, porque a atenção deles estava muito dedicada à empresa júnior. E eu fui conversar com eles, e um deles falou, ó, eu aprendo mais na empresa júnior do que aprendo dentro de sala de aula. E aí, como vários projetos eram, 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 eram desenvolvidos nos períodos de aulas, acabavam, acabavam negligenciando. ajudando um pouquinho mais. Talvez seria importante a gente pensar uma maneira diferente de avaliar esse aluno. Ele estando na empresa júnior, será que não tem um outro mecanismo que a gente poderia utilizar para poder avaliar, já que ele também está aprendendo na empresa júnior? Na verdade, isso é difícil pelo projeto político-pedagógico. Você vai encontrar dificuldade. Mas você pode encontrar possibilidades, eu não vou citar o nome da escola aqui, porque eu não tenho certeza, foi um passarinho que me contou, que eles estão desenvolvendo, que eles fizeram o seguinte, eles tiraram, tiraram os TCCs da forma acadêmica que eles são desenvolvidos. Ou seja, você não faz projeto de pesquisa, você faz projetos no mercado, que pode ser um plano de negócios, pode ser montar um gerenciamento de um sistema, não sei o quê. E eles fazem isso tipo de dois, eles têm três momentos. Eles fazem, num primeiro momento, eles envolvem um projeto de baixa complexidade, num segundo momento, eles envolvem um outro projeto com uma maior complexidade e um terceiro momento é o projeto final em que ele desenvolve um projeto indo ao mercado. Duas instituições, eu sei, pode ser que tenham mais, uma, se eu não me engano, é o IBMEC e outra é a PUC, eu não tenho certeza se o IBMEC continua fazendo isso, mas eles chamavam gente do mercado, chamavam empresas do mercado que queriam, isso aí foi um coordenador, era Centro de Empreendedorismo IBMEC, Marcelo Salim, ele desenvolveu esse projeto, um brilhante projeto e ele era professor da disciplina de empreendedorismo. Então ele ia no mercado e chamava pessoas no mercado para desenvolver planos de negócio e os alunos dele desenvolviam planos de negócio para aquela empresa. O IBMEC, eu vi também um mundo SA desses da vida que o IBMEC, a INSPER, não é mais IBMEC, é INSPER, assim como algumas universidades nos Estados Unidos, se colocam à disposição de desenvolvimento de projetos para o mercado, não é empresa júnior, são projetos desenvolvidos dentro da sala de aula. Aquele primeiro projeto que eu falei para vocês, que tem cinco anos atrás, era um projeto dentro de dinâmica empresarial, que era a disciplina que eu desenvolvia lá no Unirio, o que a gente fazia era, eu falei da PUC, a PUC também, se eu não me engano, está fazendo esse tipo de coisa. E esse projeto que a gente fazia era o seguinte, eu não tinha aluno, eu não tinha aluno, o que eu tinha era treinis na empresa de consultoria que eu era dono. Então, todo mundo que se inscrevia entrava como treinis nessa empresa de consultoria. Passava metade do tempo eu capacitando esse pessoal em gestão de projetos, em vários conteúdos, como se estivesse repassando os assuntos anteriores, isso através de aulas teóricas e estudos de caso. E depois, eles tinham que ir para o mercado desenvolver um projeto, isso eles faziam em dupla. Eles faziam esse tipo de trabalho em dupla, em empresas verdadeiras em que eles desenvolviam o projeto para a organização. Geralmente, eles levavam mais tempo desenvolvendo o projeto do que a carga horária da disciplina. O que eu fazia? Eu dava 20 a 30 horas uma declaração do meu projeto de extensão para eles por terem desenvolvido o projeto. Então, esses alunos acabavam saindo com carga teórica, carga prática e ainda ganhavam um documento que era um documento para hora hack de complementar de projeto de extensão. Além disso, a empresa dava uma declaração de um projeto de consultoria que eles fizeram coordenado por mim. Então, eles saíam da disciplina com a carga teórica e prática da disciplina, com atividade de campo e ainda com possibilidade de botar no currículo que desenvolveram um projeto de consultoria. Isso foi uma atividade que a gente iniciou e, depois disso, eu fiquei sabendo que, mais tarde, que INSPER fazia isso, que outras universidades nos Estados Unidos também faziam isso e tem sido um modelo que eu venho aplicando dentro das disciplinas que hoje eu leciono. Qual a diferença da incubadora para a empresa júnior? A empresa júnior é uma organização feita por alunos, para alunos que vão prestar serviço para a sociedade e ela é uma instituição ligada à instituição de ensino. A incubadora, não. A incubadora é um organismo que incuba. Ela está ali com espaço, com apoio administrativo, muitas vezes gerencial, marketing, depende do edital, depende de como a incubadora faz. Mas a incubadora já são organizações constituídas e que se lançam no mercado através de uma incubação, através de um laboratório inicial, no sentido de irem ao mercado com mais consistência, não irem aventureiramente. Então, a diferença, basicamente, é a empresa júnior é de uma instituição de ensino ligada a ela com acadêmicos. A outra é dentro de uma instituição de ensino, mas, ou não, que tem nesse ambiente apoio para empresas e empresários já formados e constituídos irem para o mercado e se amadurecerem e se lançarem mais consistentemente. Em linhas gerais, é isso. Mais alguma? eu queria pedir Arthur e Henry então, vem, vem, apresenta aqui. Ah, pensei que você fosse apresentar o teu projeto aqui, pois, já ia ficar contente. Então, eu ia fazer um depoimento dessa tua participação, tá, vem aqui falar, Henry, vem também, porque em seguida você já engrena falando da Rio Júnior. Então, eu posso, vocês estão de boa me ouvindo sem microfone? Bom? Ah, beleza, beleza. Estou meio revolt com o microfone. Então, gente, boa tarde. Como o professor aqui comentou, meu nome é Arthur. Fui presidente da Iniciativa Júnior, que é a empresa de administração e contabilidade lá da UERJ. Passei um tempinho aqui na comissão também ajudando, procurando ajudar em alguns momentos. e esse ano como vice-presidente da federação aqui do Rio. Para não me alongar muito, tem muita gente melhor para falar, falar coisas mais interessantes do que o meu depoimento. Eu acho interessante comentar como é importante tanto para a história da minha empresa júnior quanto para o movimento em geral a presença do C.R.A. junto com a gente. E a gente, quando fala presença do C.R.A., a gente pensa muito na instituição, mas eu acho legal a gente pensar nas pessoas. Então, Rafael, professor Clóvis, professor Antônio Andrade, foram pessoas que ajudaram não só a minha empresa júnior, mas outras empresas júniores. E, assim, pegando pela minha própria experiência, pelo que eu tive de aprendizado até hoje, foi um lugar muito legal para conhecer pessoas de realidade diferente. Além de realidade diferente, poder conhecer mais sobre até a história do próprio movimento do qual eu faço parte. Então, acho que eu já consegui ser rápido, consegui ser breve, mas é basicamente isso. Tanto pela história do movimento, a história da minha empresa júnior e acho que na minha história também. Não é à toa que eu penso já formado, até ser associado ao C.R.A. e ter qualquer administrador regulamentado. Então, acho que é basicamente isso. Bom, gente, boa tarde a todos. Meu nome é Henry, vou assumir ano que vem a presidência da Rio Júnior. E, como o Arthur falou, essa experiência na empresa júnior que a gente tem é uma experiência fantástica. Queria até começar agradecendo ao C.R.A. pelo convite. Então, muito obrigado. E aí, falando sobre essa experiência, é uma experiência incrível, realmente que muda as nossas vidas e que é extremamente transformadora e agregadora. E aí, eu quero falar um pouco sobre a Rio Júnior e sobre o movimento, explicando um pouco o que é, de fato, essa experiência. E aí, a primeira pergunta que surge quando a gente fala do movimento Presa Júnior é qual o principal produto do movimento Presa Júnior. E aí, a gente diz que o empreendedor comprometido é capaz de transformar o país. É o rapaz que é comprometido com a transformação, comprometido com o seu país e ele é capaz de fazer essa transformação. Ele é envolvido com isso. E aí, como é que a gente faz isso? Essa daqui, basicamente, é a cadeia de valor do movimento Presa Júnior. Onde a gente procura? Ali entra o universitário, entra a pessoa que está lá na faculdade e aí sai o empreendedor, que é esse cara comprometido e capaz de transformar o Brasil. E aí, tem três pilares que a gente procura passar ele. E aí, todo empresário júnior que passa pelo movimento, passa por esses três pilares e tem esse tipo de capacitação e treinamento. Então, primeiro, aprendizado por gestão. Onde o empresário júnior aprende bastante sobre gestão, então, primeiro, a gente vai lá, capacita ele para a gestão. Depois, ele tem uma experiência prática em gestão no dia a dia da empresa júnior dele. Ele bota na prática toda a gestão que ele aprende, seja na faculdade, seja na empresa júnior, através dessa capacitação. E depois, ele tem uma experiência prática em liderança. Ele vai, ele tem, como eu, por exemplo, com 21 anos, tive a experiência de ser presidente de uma empresa júnior que tinha 70 pessoas. Hoje, vou ter a experiência, com 22 anos, de ser presidente da Rio Júnior, que é uma organização com mais de 24 empresas juniores federadas, quase 100 empresas juniores no total no Estado e também com mais de 600 alunos. Então, tão novo com uma experiência tão agregadora, tão importante para a minha vida. Então, essa experiência faz parte dessa cadeia de valor e, com isso, a gente consegue adquirir competências gerenciais. O segundo ponto é o aprendizado por projetos. É onde, de fato, a gente vai lá e capacita os empresários juniores para projetos. Então, eles vão, tem todos os treinamentos das empresas juniores. Depois, eles têm um contato com o mercado, onde, de fato, eles colocam o projeto deles em prática, eles conseguem executar os projetos de consultoria. Então, seja um plano de negócios, um estudo de mercado, uma pesquisa de mercado, ele consegue colocar isso em prática. E, por fim, é onde ele gera o impacto para o cliente para fechar esse ciclo. É onde, de fato, o que ele estudou, ele botou em execução, gera algum resultado para a sociedade, através do impacto para o cliente. A partir daí, na hora que ele vê aquele impacto para o cliente, a gente fala que a gente adquiriu as competências técnicas. E, por último, um dos pontos que a gente considera mais importantes é a cultura empreendedora. Se vocês pararem para pensar, as universidades, hoje em dia, elas procuram, pelo menos, mais, obviamente, teoricamente do que na prática, mas procuram passar o aprendizado por gestão e o aprendizado por projetos. Então, o nosso principal diferencial está ali no cultura empreendedora. E o que é essa cultura empreendedora? É justamente o que a gente diz que é o nosso diferencial, onde a gente participa ativamente numa rede, participa ativamente da rede de empresários juniores do Rio de Janeiro e até do Brasil, depois, a gente compreende o nosso potencial enquanto cidadão, enquanto pessoa capaz e comprometida de transformar o país e aí, de fato, a gente internaliza o propósito, a gente coloca esse propósito para a nossa vida. E, quando a gente faz isso, a gente adquire competências empreendedoras e, a partir daí, a gente completa todo esse ciclo, passa por essa cadeia de valor e sai empreendedor, uma pessoa comprometida e capaz de transformar o país, de transformar a sociedade. E aí, nós, no Rio Júnior, como a gente trabalha com relação a isso? Nós representamos todas as empresas juniores do Rio de Janeiro, procuramos atuar junto com elas para representá-las, alavancar os resultados delas, então, pegar essas empresas juniores, tirar elas do estado A, botar no estado B, muito melhor, então, pegar, desenvolver, ajudar com os projetos delas, ajudar com a gestão delas, fazer com que elas gerem, gerar um engajamento para que elas se motivem mais com o movimento e participe mais ativamente do movimento, expandir o movimento no estado. Então, a gente tem muita empresa júnior no Rio, na cidade do Rio de Janeiro, muita empresa júnior em Niterói, mas a gente quer mais cidades. A gente já tem empresas juniores em várias cidades federadas. A gente tem, por exemplo, em Rio das Ostras, tem a Focus Consultoria, a gente tem a Pulso em Volta Redonda e também lá na Universidade Federal Rural Fluminense, lá em Seropédica, a gente tem várias empresas juniores lá. Assim como a gente também tem em vários pontos do estado. A gente quer expandir isso cada vez mais para ter empresas juniores em todas as cidades do estado do Rio de Janeiro. A gente também trabalha na regulamentação, ajudar a regulamentar essas empresas juniores para que as iniciativas sejam de fato reconhecidas perante as instâncias e integrar e alinhar. Ou seja, a gente gerar uma integração e alinhamento de todas as empresas juniores para que elas continuem engajadas e comprometidas com o movimento, o que para a gente é muito importante. E aí, quando a gente fala desse planejamento estratégico da rede, a gente fala que as EJs têm o papel de formar mais e melhores empreendedores, ou seja, cada vez mais pessoas passando pela empresa junior, formando melhores pessoas que são esses empreendedores. E o Rio Junior e essas instâncias querem promover um ambiente propício para o desenvolvimento das EJs a partir daqueles cinco pilares que eu falei anteriormente. E aí, a gente tem um propósito muito claro, que para a gente é muito importante, para todo empresário junior. a gente quer tornar o Brasil um país mais empreendedor, o que para a gente é muito importante. A gente leva isso na nossa alma, no nosso dia a dia. É o que toca a gente de fato. A gente quer fazer com que, poxa, os nossos projetos, a nossa gestão, o cara que sai dali, ele consiga de fato transformar o país. E a gente considera isso um pilar fundamental. A gente, poxa, se vocês pararem para pensar, se o projeto mais simples que o empresário junior executa, ele está mudando um pequeno ambiente que pode mudar ambientes maiores e assim a gente, de fato, promover a mudança que a gente quer para o país. Então, a gente é extremamente comprometido com isso. E a gente tem essa visão de 2015 ser o principal movimento de empreendedorismo universitário do país e construir resultados de maneira integrada para potencializar a formação empreendedora e o desenvolvimento do Brasil. Então, é justamente o que eu falei. A gente quer ser o maior movimento universitário do país. A gente tem tudo para ser, a gente está caminhando para ser. E, além disso, a gente quer formar pessoas cada vez melhores, mais comprometidas. E, por isso, que a gente tem essa missão, que é formar, por meio da vivência empresarial, empreendedores comprometidos e capazes de transformar o Brasil. Pessoas que são capacitadas, que não são paradas, não simplesmente passam pela universidade, mas que buscam algo a mais. E esse algo a mais é tanto para elas no nível de aprendizado e conhecimento, mas também para o país, para um país melhor, para um país com pessoas melhores, com uma formação melhor, com um país com mais resultado, que, de fato, seja justo e que, de fato, seja mais limpo. E isso é uma coisa que a gente procura bastante. E aí, você lembra disso daqui, aquilo que eu falei, que o nosso principal produto é formar esse empreendedor comprometido e capaz de transformar o Brasil? Então, a gente tem esses cursos aqui nas nossas empresas juniores do Rio de Janeiro. Aí eu... tem todos esses cursos, mas, obviamente, a grande maioria dos nossos cursos são de administração e engenharia. Acaba que a maioria das empresas juniores são daí. E aí, aqui, são duas matérias, assim, excepcionais que mostram esse reconhecimento. Primeira, da Folha de São Paulo Online, a maior escola de empreendedorismo, que foi a matéria, até hoje, a matéria mais lida do Folha de São Paulo Online, que justamente fala sobre como o movimento Presa Júnior se tornou a maior escola de empreendedorismo no mundo. Segunda matéria do Globo, desse ano, projetos desenvolvidos por empresas juniores podem ser mais baratos em até 90%. Hoje, a empresa júnior, cara, a empresa júnior, basicamente, a definição é uma organização civil sem fins lucrativos, totalmente gerida por alunos. O que quer dizer ser sem fins lucrativos? A gente não ganha para trabalhar. A gente está ali pelo conhecimento, pelo aprendizado e pelo nosso país. A gente é comprometido com isso. E ela é totalmente gerida por alunos. O que isso quer dizer? O projeto, quem faz é o aluno. Ele tem uma orientação, obviamente, dos professores para dar aquele parecer mais técnico, mas é feito pelo aluno. A negociação, quem faz é o aluno. Os diretores da empresa júnior são os alunos. O contrato do projeto da empresa júnior é feito pelo aluno. Então, ele é totalmente ligado aos alunos e não a professores ou outras pessoas. E aí, com isso, a gente consegue fazer projetos mais baratos até 90%. Obviamente, a gente acaba cobrando valor onde a gente procura sempre investir na empresa e no próprio empresário júnior para ele ter mais conhecimento e ter uma estrutura melhor de trabalho. Porém, com isso, a gente consegue fazer um projeto bem mais barato. E se vocês pararem para pensar com uma qualidade tão boa ou superior até de muitas empresas e senhores. Por quê? Porque a gente tem a orientação dos melhores professores do país, assim como a gente também tem os melhores alunos do país, pessoas comprometidas, que, de fato, querem gerar bons projetos. E aí, a gente pega esse gráfico aqui que é bem interessante. dos 6,5 milhões de universitários, apenas 8 mil são empresários juniores. Número bem baixo, só 0,12%. E desse número aqui, só 7,5%, 600, são do Rio de Janeiro, que é o número mais baixo ainda. Porém, quando a gente olha isso daqui, da Bem Company, 40% dos consultores da Bem Company são ex-empresários juniores. 43% dos trainees do Itaú são ex-empresários juniores. 70% do corpo de membros da Viságio são ex-empresários juniores. Então, a gente vê que o movimento está sendo cada vez mais reconhecido como realmente um movimento que forma pessoas maravilhosas, forma empreendedores comprometidos e capazes de transformar o Brasil. E, com isso, essas empresas, olhando essas pessoas que têm um grande potencial, são pessoas que são capazes de fazer, entendem o que devem fazer, vão lá e fazem, a gente consegue, de fato, gerar resultados incríveis para essas empresas. E, cada vez mais, essas empresas querem a gente. Então, isso é muito importante para a gente. E outras pessoas que a gente forma maravilhosas, pessoas maravilhosas que a gente formou no movimento Presa Júnior. Primeiro aqui, o Rafael Duton, fundador da 21212, fundador da Movili, a gente estudou na PUC, foi da PUC Júnior. Lá, no início dos anos 2000, quando a gente estava lá, a tecnologia não estava tão avançada quanto hoje. Foi ele que inventou aquilo de você responder pelo celular a quiz e ganhar prêmios, etc. Foi ele que inventou. Então, ele, quando estava todo mundo acomodado lá atrás, ele foi lá e foi fazer diferente, foi empreender. E ele criou a empresa dele. O Adriano Bravo, que foi o fundador da Meta Consultoria, hoje, ele é uma das referências de Headhunter no Brasil. O José Dias, que também foi diretor de marketing da Meta, da UF. Hoje, é simplesmente o presidente da América Latina do Caribe, do Burger King. Então, são pessoas que cada vez mais estão crescendo no mercado. E aí, por último, Caseira, que foi até da minha empresa júnior, a Fluxa Consultoria, e depois ele foi o presidente da Rio Júnior, que foi que, naquele momento, quando falaram aqui que a Rio Júnior quebrou por causa do evento, foi esse cara aqui, esse cara aqui, que ajudou, foi o principal cara que ajudou a levantar a Rio Júnior, no momento mais difícil da história dela. Então, vocês imaginem só o momento onde a Rio Júnior estava devendo, estava quebrada, onde muitas pessoas até não acreditavam mais na Rio Júnior, um cara foi lá e acreditou no movimento e deu a alma pelo movimento e reergueu. A Rio Júnior é hoje o que é graças a ele. Esse cara fantástico, simplesmente hoje, coordenador do Endeavor Rio. Quando a gente fala de empreendedorismo no Rio de Janeiro, ele simplesmente é a maior referência. E ele foi um cara totalmente formado pelo movimento empresa Júnior. E aí, uma coisa que eu sempre gosto de falar no final, cara, sucesso para mim é muito simples. Não está relacionado a dinheiro, fama ou poder. Está ligado a quantos olhos brilhando eu tenho ao redor de mim. Então, quando a gente olha no movimento empresa Júnior, cara, a gente olha para o lado e a gente vê vários olhos brilhando. É fantástico. A gente vê que cada uma daquelas pessoas está com a gente, está comprometida com a gente, está engajada com a gente e juntos a gente faz um movimento cada vez mais forte, um movimento mais bonito, mais íntegro, entendeu? E que forma pessoas cada vez melhores. A gente quer formar mais pessoas e pessoas melhores. Esse é o nosso propósito. A gente quer fazer disso, quer fazer no movimento, principalmente no movimento do país por causa disso. Porque a gente acredita que está formando pessoas melhores, pessoas mais comprometidas com o país, pessoas que são mais capacitadas, que têm mais poder de transformação. Então, é dessa forma que a gente trabalha. Gente, basicamente é isso. Só encerrando assim com a frase que eu sempre gosto de dizer, nenhum de nós é tão forte quanto todos nós juntos. então, se vocês pararem para conversar, eu sozinho não sou nada, mas com vocês eu sou muito. Então, isso é muito importante para a gente que representa o movimento do empresário júnior. Porque eu, enquanto o único empresário júnior, não consigo transformar tanto. Mas quando eu vou olhar todos os outros oito mil empresários juniores do Brasil, eu realmente tenho um poder de pacto muito maior. E é assim, dessa forma que a gente trabalha, trabalha junto, trabalha integrado, para gerar essa transformação e uma transformação cada vez maior. Meus contatos estão aqui, quem tiver qualquer tipo de dúvida pode entrar em contato comigo, posso ajudar de todas as formas que forem precisas. Mais uma vez, agradeço ao convite do C.R.A. Muito obrigado mesmo a todos. E é isso, gente. Muito obrigado. Alguém quer fazer alguma pergunta, qualquer coisa? Não? Show, então. Muito obrigado, gente. Pô, tu deu mais sorte que eu. Falar só uns negocinhos aqui. Um, quando ele fala assim, gerar empreendedores, estimular o empreendedorismo dentro das instituições, eu conheço uma universidade que é a Harvard, ela tem mentores e professores específicos para isso. E eles ficam procurando pessoas que eles chamam e falam, vem cá, gostei da tua ideia, vamos desenvolver isso. E eles estimulam. E quando você falou que o aluno desenvolve projeto, essa é uma das nossas preocupações aqui. aluno tem plena capacidade de desenvolver projeto, mas uma das nossas preocupações é os projetos que estão sendo desenvolvidos por esses alunos, estão sendo supervisionados, nós estimulamos e vamos até mais longe, exigimos que sejam. Porque, senão, cai no exercício ilegal da profissão. E quando eu me refiro a isso, eu me refiro não só à administração, a qualquer outra área de conhecimento. Isso é fundamental. Uma terceira coisa que eu quero falar aqui, na verdade, vou falar quatro. A terceira é, todos os empresários juniores de todos os cursos do Rio de Janeiro podem fazer parte da nossa comissão. Seja de engenharia, de arquitetura, de informática, de engenharia de produção, qualquer curso pode fazer parte da nossa comissão. Ele não poderá fazer parte da gestão da comissão. Ele não poderá ser coordenador ou vice-coordenador ou secretário. Não é isso, Rafael? Isso foi autorizado pelo nosso presidente, Wagner Siqueira, no sentido de abraçar o movimento. E sem sombra de dúvida, aqui sem nenhuma gozação, sem nada, eles vindo para cá provavelmente vão se gerenciar melhor. as suas empresas juniores. E a quarta que eu ia falar, pô, esqueci. Se eu lembrar, eu falo depois. Ah, lembrei. Jameson, vem cá. Queria apresentar o Jameson e como o Rafael citou que nós fomos a primeira comissão que efetivamente se consolidou, eu queria apresentar o Jameson. O Jameson vai ser, está inaugurando, vamos inaugurar hoje, é claro que ele tem que levar isso para a plenária e ser aprovada, a comissão de TI. E por que eu fiz questão de trazer hoje esse assunto? Porque esse é um dos assuntos muito negligenciados dentro dos nossos cursos de administração. Nós temos uma ou duas disciplinas de tecnologia de informação ou de sistema de informação. E hoje, o nosso profissional vai trabalhar totalmente vinculado a ela, se não trabalhar desenvolvendo junto com ela melhorias para as organizações. Então, eu acho que esse é um assunto que deve ser muito discutido, assim como responsabilidade socioambiental, que também é transdisciplinar e muito pouco discutida dentro do desenvolvimento de projetos, tantas outras, mas eu acho que TI, pela aproximação que tem da nossa área é fundamental. É um administrador registrado e está na área e vai estar dando aqui um recado para a gente no que se refere a TI na administração e a administração na TI. Boa tarde a todos. Agradeço também a Antônio Andrade, Rafael, o C.R.A. Bom, eu vou só dar uma atualizada no que foi colocado. Eu tenho formação de nível técnico na área de TI, trabalhei 20 anos com TI, tem um cliente meu aqui que está participando aqui com a gente e depois de um tempo eu migrei para a área de gestão e a área de negócio. Como o Antônio Andrade falou, acho que a gente falasse de TI na administração é uma coisa meio óbvia. Eu aqui trouxe porque ele me convidou para fazer essa apresentação. Eu vou fazer um paralelo entre a administração, entre a história da administração e TI. a princípio tinha um tempo um pouco maior mas o tempo está escasso porque tem outro colega que vai também apresentar. Então, vou dar uma acelerada. Esse material todo eu vou deixar disponível depois. Não precisa anotar porque algumas coisas são meio óbvias para vocês. Vai ser redundante de repente algumas coisas eu vou colocar mas aí vou procurar passar mais rápido nesses pontos. e falando um pouco também sobre TI eu trabalhei muito tempo também na área de consultoria de negócios e internet. Então, quer dizer você realmente tem essa mixagem entre negócio e o TI. Uma coisa está ligada a outra e vice-versa. Eu só tenho sempre tive a visão de que quem realmente tem que coordenar que tocar projetos principalmente eu trabalhei muito com projetos de web de negócios na internet é o profissional de administração de gestão porque o profissional de TI ok, ele tem a visão tem a análise do sistema ele vai analisar a necessidade do cliente para desenvolver um projeto mas ele tem uma visão muito técnica muito de otimizar um banco de dados de colocar um gráfico por exemplo um pouco mais animado mas de repente ele não tem a ideia do negócio da empresa o que a empresa faz para que ela existe eu cheguei a trabalhar com projetos de consultoria onde eu cheguei para o cliente e falei assim tá, você montou um portal você investiu e para que isso existe e os sócios olharam um para cada outro e não sabiam responder eles não tinham método não tinham visão da empresa enfim isso acabei construindo com eles isso aí foi no oba-oba de internet de todo mundo ah, porque o outro tem então eu quero ter também enfim eu vou eu vou passar e depois também a gente vai vou deixar aberto para perguntas bom, aqui eu vou deixar no final também meus contatos estou meio que num mix aí de marketing com negócio internet e administração eu trouxe isso tudo aí para falar mas vou como eu já falei com o Rafael a gente tem mais um colega não é isso Rafael? é então vou vou procurar acelerar você controla o tempo aí Rafael se você vê que você vai quanto tempo? tá então vamos vamos acelerar aqui bom, enfim aqui tem um pouco da história como eu já falei trabalho com negócio consultoria bastante tempo hoje eu tenho uma empresa de TI que está desenvolvendo projetos de rede rede sem fio de longo alcance a gente tem vários clientes inclusive clientes governo aqui está um pouquinho dessa história bom aí como eu vou colocar esse assunto esse paralelo de administração com TI vem a pergunta o que veio primeiro o ovo ou a galinha aquela história do o que surgiu antes administração ou TI a gente tem história então vou dar uma passada rápida nesse histórico quer dizer a administração é óbvio que veio antes porque desde a época dos clãs das famílias você já de alguma forma tinha que fazer essa administração a gestão da tua da tua casa do teu ambiente da tua tribo e a administração quer dizer é óbvio como eu falei vocês estudam administração são administradores ou professores só estou dando uma passada para a gente poder fazer esse paralelo é bom a administração segundo o Faiol é um processo que inclui atividade de planejamento organização direção a gente já ouviu falar isso também algumas vezes é mas ela foi embora praticada todo mundo somente no século XX ela foi reconhecida como ciência bom a importância da administração a administração é tão importante quanto as próprias organizações como milhares de voos como milhares de voos aéreos podem ser realizados sem quase nenhum acidente eu botei sem quase nenhum acidente porque quando eu fui fazer a pesquisa estava dizendo sem acidente sem acidente não mas você tem que ter um trabalho de um gestor de um administrador para poder estar verificando todos os passos que precisa ser feito para poder evitar esse tipo de situação como é possível ser gerada e distribuída eletricidade nas grandes usinas como todas as usinas produzem milhões de produtos a indústria produzem milhões de produtos e os mesmos chegam em nossas casas tudo isso se é preciso de um gestor de um administrador os administradores dão direção às suas organizações proporcionam liderança e tomam decisões sobre como usar os recursos disponíveis para alcançar metas bom o processo administrativo consiste em tomar decisões sobre as seguintes questões quais os recursos disponíveis a serem utilizados pessoas informações como utilizar tais recursos quando utilizar onde utilizar quais os objetivos serem alcançados enfim tudo que a gente sabe que um administrador quer dizer que faz a sua formação estuda para poder desempenhar seu papel e são esses tipos de informações que por exemplo um técnico ou um gestor de TI nem sempre tem acesso a esse tipo de visão global do negócio aqui são algumas formas organizacionais orientadas por processos voltadas para a qualidade consórcios empresas virtuais que se desenvolveram com a internet empresas snap.com novas escolas aqui eu procurei colocar que são novas mas nem tão novas assim que é a gestão do conhecimento do capital inteligência emocional e espiritual essa questão da inteligência emocional acho que é fundamental para um gestor para um profissional para ele poder ter segurança de desempenhar seu papel com tranquilidade independente da circunstância que ele está passando criatividade e inovação organizacional aqui eu vou eu não sei se vocês conhecem esse filme que é o duplicidade eu não sei se eu vou conseguir colocar aqui está com acesso à internet você está colocando aí não ok deixa eu avançar eu não sei se vocês conhecem essa ferramenta é o Prezi e eu estou estudando então ele está me pregando uma peça na verdade a gente está com um link aqui direto para o YouTube mas eu não sei eu fiz teste antes de vir para cá estava tudo funcionando mas sem problemas depois eu posso apresentar ou passar link para vocês desse vídeo não sim com certeza acho que agora vai aqui não ele não está eu não sei se algum problema com a internet não a internet está ok ok vou avançar vocês já viram vocês viram esse filme não alguém viu falar desse filme é um filme sobre estratégia sobre ideias é é o Duplicidade é o nome do filme é um filme já antigo de 2009 eles são os atores principais são dois ex-agentes da CIA que são contratados por empresas de ser aqui e se reunir como este pode imaginar viver assim como este como você acha que você vai ser? 20 milhões eu estava pensando 40 então o que você tem que fazer para conseguir 40 milhões eu fiz um trabalho em counterinteligence para o Birkin e Randall você vai fazer um novo produto algo grande o próprio existencial desse produto deve ser cuidadoso protegido meu Deus ele vai me destruir me é um total corporal deathmatch a competição fará tudo para conseguir isso guess who they like for director of intel operations you on one side me on the other it's perfect you know what I think I think you like the idea now all we have to do is find that product we get there first we'll make a fortune bingo I think I found a way in excuse me what was it before I got here basicamente esse filme eles trabalham com espionagem é um espionagem com o outro buscando segredos da outra companhia we're not sure you're unbelievable it was an assignment it was nothing you should see the pictures oh jeez is that the one where they're on the desk we don't have time for this I mean we're here trying to run a triple game with some very smart and very motivated players do you have any idea how far my ass was hanging out because of you if I told you I loved you would it make any difference if you told me if I believed you this is way over your head over my head we were supposed to be on the same side are these hers what is that it's a thong it was in your closet that's not possible on that case I'll put them back on you're gaming me on that case on that case in the film is that a organization wants to espionate another so they seek artificially to understand what the other company is doing and this company descobre this and ends up creating a product that doesn't exist a false product and the company goes to that of the imitate or of the copious but at the end it ends up because the product in the reality didn't exist well ITI I did this introduction rápida of administration ITI in the reality we started when we talk of ITI we have to talk about the electricity in 1791 this Luigi Galvini he published the discovery of the bioelectricity he discovered how our organism he functioned in terms of communication how the muscles move through the electricity and here there is a evolution in 1800 it was the pilot voltage that is a battery in 1801 it is a mechanical with a computer that has started a process of automation between 1819 1820 they unished the electricity and the magnetism created the electromagnetism that allowed you to move to move some dispositivos and here 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 I work in the UNISIS that was a BORUS at the time and the test that we did to enter for example was to work with a machine for a machine na mecânica, entender o funcionamento da máquina, como é que funcionavam as engrenagens dela, como ela, por exemplo, a máquina de somar aquelas mecânicas, como ela conseguia somar. Se você colocasse, por exemplo, o número 1, o algarismo 1 e somasse com 1, ele dava o resultado 2 e não botava 0 à esquerda. Mas se você colocasse somente o 1 na coluna, por exemplo, de milhar, sem os outros zeros, e um outro 1, por exemplo, um 2, ele preenchia os zeros. Então, essa foi uma das perguntas. Eu quero que você analise a máquina e me diga como isso acontece. Ou seja, você tem que ter toda uma visão dessa mecânica de como as coisas funcionam. Em 1890, o Rollerit, que foi o fundador da empresa que é a IBM hoje, inventou a máquina de processar dados baseados em separação de cartões perfurados. Isso é da nossa época. não fala, não, né? Nessa época, eu trabalhava com manutenção, eu atendi as máquinas do fundão, da Boros, na época. Entre 43 e 46, foram inventados o NA, que é um computador. os mainframes nasceram em 46, que foi nessa época, quer dizer, que foi até o final dos anos 70, foi onde eu trabalhei, trabalhei nessa empresa, na Boros, que é a atual Unis. E somente em 71, começaram a surgir os computadores pessoais. Em 75, o Altair com chip 8800. Steve Jobs, em 76, criaram uma empresa que mudaria o mundo da informática, a Apple. Em 77, foi lançado o Apple II. E só em 80, a IBM, através daquela parceria com Bill Gates, com a Microsoft, lançou o seu IBM PC. hardware e software. O que a gente pode tirar disso aí? O hardware é toda a parte física, toda a parte que você toca, que você pega na máquina. Infraestrutura. Antes, a parte de hardware era muito mais importante do que hoje. Cada vez mais, as empresas estão migrando para serviços, onde ela elimina praticamente o hardware da sua empresa. Então, isso, por exemplo, é uma questão estratégica, é uma questão que o administrador, ele pode estar verificando. A gente, eu vou passar aqui mais à frente, serviços de nuvem, por exemplo. Hoje, tem empresas de sistemas de gestão, por exemplo, de contabilidade, tudo que roda tudo na nuvem. Você não precisa mais comprar equipamentos, comprar servidores para poder estar rodando com esses sistemas. Esse S-A-A-S, exatamente esse tipo de serviço, que é Software as a Service, que é um serviço, na verdade, é um software que eles alugam, eles cobram uma mensalidade para você, você não precisa ter nenhuma infraestrutura dentro de casa. Governança de TI. É um tema também bastante discutido, bastante comentado, conforme a RNP, que é a Rede Nacional de Pesquisa, ela colocou, está relacionado ao desenvolvimento de um conjunto estruturado de competências e habilidades estratégicas para profissionais de TI, responsáveis pelo planejamento, implantação, controle e monitoramento de programas, projetos de governança. Requisito fundamental para as organizações, seja no aspecto operacionais e suas implicações legais. Aqui um pouquinho de evolução tecnológica, um relógio analógico, 1904, TV analógica, 24, vinil, 25, computador, 1946, CD digital, em 70, computador também em 70, relógio digital, videocassete analógico, DVD e a TV digital. Bom, aí veio a, quer dizer, a principal revolução, a mais recente revolução, que foi a internet e o WWW, propriamente, porque a internet em si foi criada nos anos 60, por uma questão estratégica, de guerra, e em 92 foi que foi criada o WWW, que é você ter acesso à internet, não só para troca de e-mails, troca de arquivos, como você ter acesso a uma ferramenta fantástica que permitiu, por exemplo, o hipertexto. O hipertexto é uma forma de você se comunicar, de você transferir conhecimento, que ele permite um acesso não linear, ou seja, você está em um ponto, você pode migrar para outro ponto sem você ter que passar por uma sequência. e a globalização? Ela potencializou, aliás, a internet potencializou a globalização, com certeza, porque, através da internet, os acessos entre os países, entre as nações, foram reduzidos, através da comunicação pela internet. a intensificação das relações sociais em escala mundial que ligam comunidades distantes de tal maneira que acontecimentos locais são modelados por eventos ocorrendo a muitas milhares de distâncias e vice-versa. Antes, o futuro era apenas a continuação do presente e avistavam-se transformações no horizonte, mas agora o futuro e o presente se fundiram. Essas são algumas frases, alguns pensadores, eu não vou ficar lendo todas, depois vai estar disponibilizado e também vocês vão poder ter acesso. Aqui, uma mensagem do Peter Druck sobre marketing de internet. Vê se consegue dar um play para mim, por favor. vocês já chegaram a ver essa mensagem? do que? Eu sou Philip Cochler, professor da Northwestern University, da Kellogg Graduate School de Management no Chicago area. E eu sou um grande amigo do HSM para, acho, 20 ou 25 anos. Mas, em qualquer caso, o que eu estou aqui para é dar um a class sobre o que está acontecendo em marketing, bringing os estudantes do HSM educação up a standard do que eles podem fazer com marketing e entendendo os novos desenvolvimentos, particularmente o fato que hoje, porque da a capacidade de pessoas de comunicar com o outro e o internet e dizer coisas boas ou boas sobre as empresas , significa que todas as empresas devem ser boas. Se você permanecer uma empresa de bom o que o que o que o que o que o que eu quero dizer é que social media está criando a revolução para o mundo do marketing e eu desculpe que as empresas de marketing confessam que eles não estão preparados para o uso de social media. Eles estão aware de isso, e certamente seus filhos podem te ensinar sobre isso, mas o fato é que eles não entendem bem para saber como usar para crescer e para resultados. Eles viram 10% para social media, colocam em hands of some young people and as they learn then give them more money. So I think it's going to create a home new effectiveness and system for winning as a competitive for thank you very much. Bom, ele, eu não sei se deu para ler a legenda, mas ele basicamente ele fala o seguinte, se você não entender muito bem, pergunta para o seu filho, né? Há 10 anos atrás, quando eu acho que hoje ainda acontece um pouco isso, a gente como cliente, como consumidor, às vezes a gente sabe mais do que quem está na outra ponta, está mais preparado, por exemplo, do que quem está na outra ponta, isso acaba acontecendo em relação à criança e ao adulto também. Aqui ele está falando sobre redes sociais, o que o Kotler falou, e hoje já existem mais de 60 redes sociais, esse mapa aqui em cima é o mapa de conectividade, conexões do Facebook, uma mudança que a gente percebe com as questões de redes sociais é que você, todo usuário passou a ser também gerador de conteúdo, né? Então você não é mais somente receptor de informação, você gera conteúdo, hoje todo mundo tem uma câmera, você pode verificar uma situação e publicar na mesma hora, e hoje até a própria mídia, a própria imprensa, ela não tem muito controle mais sobre o que vai sair, o que que... Antigamente você poderia, por alguma questão política, ah, não, não publica isso não, abafa esse caso, e hoje isso não é possível, as pessoas estão publicando e tem vídeos, não só vídeos de celular, como vídeo mesmo de residência, está vendo na TV ultimamente. Vários crimes sendo lucidados através dessas câmeras, né? A gente vive realmente um Big Brother nas nossas vidas. Aqui a questão de rede social, por que investir e por que as pessoas devem investir em redes sociais? Porque normalmente quando você recomenda aquilo, é, para outra pessoa, é como se fosse aquele boca a boca antigo. Então, tem muito mais credibilidade do que uma publicidade, simplesmente, né? Aqui é um case que um cliente, esse é no Twitter, o cliente fez um desafio para o Santander e para o Banco Itaú. Não sei se vocês viram, se vocês souberam disso. Ele perguntou o seguinte, ó, estou em dúvida de ter a minha conta no arroba Santander ou no Itaú. Vou ficar aqui em vencer uma batalha de rima entre os dois. Então, o Santander colocou, Santander é um banco maneiro, bom lugar para ocupar dinheiro. Aqui você não perde nada, escolha sua conta combinada. E aí o Itaú respondeu, é, você pode conhecer outros bancos e tem a opção de escolher, mas lembre-se que só o Itaú foi feito para você. E aqui é o final da disputa. Aí, ô, Santander, vai deixar? Enfim. Aí o Santander falou, se você, se é para você escolher, o Santander vai responder, free, flex, light, fit, decida o que mais combina com você. São negócios que realmente estão sendo feitos, estão sendo realizados. Isso é uma faca de dois gumes para a empresa, né? Hoje você tem uma rede social dessa ativa, se você também, se você fez algum, deu alguma vacilada com o cliente, você vai ser, vai ser penalizado e seriamente. Você tem que estar a responder, responder rápido. Que não é mais o forte que engole o fraco, sim o rápido que engole o lento. Isso a gente vê por empresas, empresas hoje pequenas, mas que tem muito mais agilidade que empresas grandes, que não conseguem se movimentar. A minha empresa, por exemplo, a gente consegue fazer alguns serviços na área de TI, ligado à rede, rede sem fio, internet, que empresas como o Oi, Embratel, não conseguem atender. A gente fez um projeto para o Banco do Brasil, no período de greve, que o Banco do Brasil, quando tem greve, a sede do Andaraí fica, fica pessoal com piquete, então a gente não consegue trabalhar. Então eles movem os funcionários para outros pontos na cidade, cerca de quatro, cinco pontos, durante só o período de greve, durante um mês, dois meses. E uma empresa dessa como a Oi, ela, muitas vezes, se você pedir um link dedicado, um link de internet para esses pontos temporais, ela vai levar 30 dias, 40 dias só para te fazer um projeto. Quer dizer, e uma empresa pequena tem muito mais agilidade, consegue entregar muito mais rápido. O planejamento não diz respeito às decisões futuras, mas às implicações futuras das decisões presentes. Do que estamos falando mesmo? Administração, TI ou marketing? Tudo ao mesmo tempo. O marketing não é só publicidade e propaganda. Isso aí a gente aprendeu na faculdade e tal, mas é uma coisa que eu, por exemplo, estou vendo agora projetos de marketing digital, marketing digital, todo mundo fala marketing digital, só que estou falando de publicidade, não de marketing na essência, saber o objetivo daquela empresa, o que ele pretende, qual é o público-alvo, qual é a necessidade daquele cliente, aqui, eu vou colocar umas coisas rápidas aqui, mas vocês vão poder acessar depois. Na internet, ainda valem os 4Ps, sim, mas existem os 4Ps, que são conteúdo, comunidade, comércio e competição, que é a cooperação mais a competição. E tem esses 8Ps também, relacionado a negócio na internet. Pesquisa, planejamento, produção, publicação, promoção, propagação, personalização e precisão. Aqui, basicamente, as 5 tarefas de um marketing na internet, o marketing digital e as suas relações. Atrair visitantes, converter eles, transformar, fazer relacionamento com eles, converter, transformar em cliente e fazer análise desse processo, desse cliente, para fazer essa realimentação. Bom, a gente estava falando de cenários de futuro. Na verdade, em relação à internet, às redes sociais, a gente tem esses cenários aqui. Em 2017, vão ser 3 bilhões online, em 2020, 5 bilhões conectados. Este ano, o número de celulares será igual ao de habitantes em todo o mundo. No Brasil, 75% das pessoas já usam o celular para acessar as redes sociais. 50% da população brasileira já está conectada. Aqui são alguns exemplos que eu estava falando de sistemas que são 100% na nuvem. Por exemplo, o Conta Azul é um sistema onde ele já tem mais de 300 mil clientes, é uma empresa que fornece o serviço. Em vez de você ter que comprar um hardware, comprar um sistema instalado dentro da tua empresa, ela faz tudo via internet, via web. Você faz todos os processos internos da empresa, desde prospectar clientes, fazer venda, emissão de nota fiscal. O ex-gestor também é um sistema semelhante. E o PABX virtual. É um PABX que hoje você, por exemplo, não precisa ter nenhuma estrutura. Tudo é feito na nuvem, inclusive você tem um número de telefone, você consegue botar um ramal de telefone, por exemplo, no teu celular. Tudo isso através de processos de software. Principalmente software. Quando eu falei que o hardware está perdendo força, óbvio que tem o hardware na outra ponta. Só que você, ou o gestor, ou a empresa, não está mais tendo que investir nesse hardware. Ah, eu vou passar, eu só, o meu tempo está terminando, eu vou passar esse vídeo aqui, que é uma inovação, é uma empresa que ela queria crescer, é um supermercado, ela não tinha espaço físico para crescer, e ela acabou desenvolvendo uma solução inteligente, usando o meio virtual para poder aumentar seus negócios, suas vendas. South Korea é um mercado unico. Tesco está evolucionando, se ajustando ao mercado local. It até mudou o nome itself, de Tesco, para Home Plus. E, por último, se tornou a rank número 2 em Coreia. Mas Tesco teve que obter um obstáculo, um número de telefones comparado com a empresa número 1, E-Mart. Mission, could we become number 1, without increasing the number of stores? We made an in-depth study into Koreans once more. Koreans are the second most hard-working people in the world. For them, grocery shopping once a week is a dreaded task. So we decided to approach these busy and tired people. Idea, let the store come to the people. We created virtual stores, hoping to blend into people's everyday lives. Our first try was subway stations. Although virtual, the displays were exactly the same as actual stores, from the display to the merchandise. Only one thing was different. You used smartphones to shop. Scan the QR code with your phone, and the product automatically lands in your online cart. When the online purchase is done, it will be delivered to your door right after you get home. People can relax more after work, and on weekends. People can shop at Tesco Home Plus wherever they go, without having to visit the actual store. Moreover, we could change their waiting time to shopping time. After this campaign, online sales increased tremendously. Through this campaign, 10,287 consumers visited the online Home Plus mall using smartphones. The number of new registered members rose by 76%, and online sales increased 130%. Currently, Home Plus has become number one in the online market, and is a very close second offline. So, they did a whole process of virtualization, or, to put those displays on the subway, as people would pass there and buy them, and depending on the situation where people live and stuff, sometimes when they were in the house, they were already in the house, they were already in the house. Here, I'll pass quickly, what companies are in the market today? de átomos e bits. Vocês já ouviram falar nessa expressão, átomos e bits? Que são empresas, átomos é o que você pega, as empresas tradicionais, e bits são empresas, internet, aqui, por exemplo, Coca-Cola ou Google, McDonald's ou Facebook, Ford ou Twitter. A primeira hoje, no ranking, é a Apple, em termos de marca, a segunda é Google, Coca-Cola, terceiro, a quarta é IBM, a Microsoft está em quinto lugar, GE em sexto, em sétimo lugar, McDonald's, e oitavo, a Samsung. E noimo lugar, a Intel, e em décimo, a Toyota. Aqui, tem umas brincadeiras aqui, que o selfie, está em todo lugar, está no teatro, os famosos, até um cão, aqui está fazendo selfie também. E Belfi, alguém já ouviu falar em Belfi? Já ouviu falar nisso? Antônio Andrade. Tá, mas isso aí é só, só uma... Belfi é o selfie do traseiro, que virou febre aí na internet também. Existem novas redes sociais, essa Elo e Snapchat. A Elo, por exemplo, é uma rede social que pretende ser o novo Facebook, só que sem publicidade. E você não consegue entrar direto, você tem que receber convite. E Snapchat é um tipo de rede social, não sei se vocês conhecem, que você, por exemplo, você publica alguma coisa, a pessoa tem alguns minutos só para ver, depois ela vai ser descartada. Ok, finalizando. Bom, a revolução não acontece quando a sociedade adota novas ferramentas, acontece quando a sociedade adota novos comportamentos. As novas tecnologias nunca vêm sozinhas, é um pacote de mudanças tecnológicas seguidas de mudanças sociais, políticas e culturais. Criatividade é pensar coisas novas, inovação é fazer as coisas novas. O risco do erro faz parte do jogo, o trágico é não tentar. Eu acho que é fundamental você ter amor ao que você faz. O Henry falou um pouco sobre isso, você fazer porque você gosta, você quer fazer, e não só pelo dinheiro, não só porque você quer ficar rico. E a grande maioria dos empreendedores de sucesso que realmente conseguiram enriquecer, eles não pretendiam isso. Diferente do nosso aqui, brasileiro que queria ser o homem mais rico do mundo, ele planejou isso e não deu certo. E a maioria dos empreendedores de sucesso, eles fizeram porque queriam fazer, porque queriam empreender, porque gostavam do que estavam fazendo. Ok, é isso. Eu estava um pouco nervoso, desculpe aí, eu fiquei meio corrido aqui, entendeu? Mas quem quiser fazer alguma pergunta, um comentário... Obrigado, obrigado. A ideia é você trazer isso aqui de volta para abrir a comissão de TI. Tá? Excelente. Anália, chega aqui. Vem aqui, pô. Estou mandando. Vem cá. Por favor. Vem cá. Você não precisa falar nada, mas entregue isso aqui, que é o certificado, para o Jameson. Abre, sai na foto. Agradecendo ao Jameson pela apresentação. Parabenizando aí e convocando para brilhantes participações como essa na comissão de TI. Ok? Obrigado. Obrigado. Voltando ao Rio Júnior, nós temos um convênio. Eu não estou aqui, eu vou estar viajando, mas você pode ver junto com o Rafael o prolongamento desse convênio, a extensão desse convênio para desenvolver mais ações junto com o C.R.A. e a Rio Júnior. Queria também avisar, avisar não, dar o destaque que a Erika, a Erika também fez parte da comissão, chegou e foi com a Erika que eu fiz aquela pesquisa no sentido de identificar, a Erika está aqui, vem cá, Erika, já que você está com vontade, vem, fala. A Erika foi minha aluna na Unirio, e ela é que desenvolveu comigo, ou eu é que desenvolvi com ela, aquela pesquisa que eu citei para vocês de acesso no mercado de trabalho do empreendedor júnior. Fala um pouquinho aí da tua experiência aqui na comissão. Na comissão? Então, eu comecei fazendo essa pesquisa ligada ao Antônio na Unirio como iniciação científica, e que abriu as portas para eu participar aqui da comissão. A gente desenvolveu o quê? Um ano essa pesquisa? Acho que foi um ano, um ano e meio. Um ano a pesquisa. E aí a gente... O trabalho na comissão mesmo era ligado em relação à pesquisa, e que a gente trabalhava aqui em relação a essas palestras que a gente dava, e com a UMA eu apresentei a pesquisa, que eu acho até válido. Não sei se vocês quiserem alguma outra oportunidade de reapresentar. Esse negócio de pesquisa que a gente desenvolve, quer dizer, com a apresentação de hoje, já é segunda, a gente gostaria de desenvolver mais junto com a Rio Júnior. Entendeu? Se possível, você lá com a nova diretoria que está se formando, desenvolvermos aqui coisas para ir para mercado, para público, para jornal, para publicarmos. Eu acho que isso é uma boa maneira também da gente estar divulgando essas ações relacionadas ao movimento. Quando a gente fala de movimento, vocês sabem o que é o MEG? Já escutavam falar em MEG? Movimento Empresa Júnior? O MEG é nada mais, nada menos do que o movimento que surgiu na França, e foi tomando o pé no mundo todo. Aqui no Brasil, chegou na década de 60, 70, dois cursos em São Paulo, se não me engano, foi a FAAP, a Fundação Getúlio Vargas, e a Politécnica também. eu fui fazer uma apresentação em Portugal esse ano, em que eu apresentei um resultado de um projeto que a gente desenvolveu, relacionado também à Empresa Júnior. Uma professora da Universidade de Brasília ficou alvoroçada, falou, não, não foram essas três que foram fundar a Empresa Júnior, quem criou a Empresa Júnior aqui no Brasil foi a UNB. Eu não vou discutir com o brasileiro lá, mas fica aí o registro que para as professoras da UNB, quem iniciou a atividade de Empresa Júnior aqui foi na UNB. Mas não foi, não. Foi em São Paulo na década de 60, e alguma coisa. Foi a Politécnica, foi a FAAP, e foi a Fundação Getúlio Vargas. E com o passar do tempo, começaram a criar as fundações, e hoje tem a Brasil Júnior aí desenvolvendo isso. e a gente, por felicidade, está ligado à federação aqui no Rio de Janeiro, que eu estimulo a gente a desenvolver pesquisas e ações para levar isso para a sociedade de maneira geral. Não teve continuidade, não teve? O quê? Aquela pesquisa acabou, depois a gente fez uma outra, já fez, agora a gente está pensando em fazer uma outra. Olha só, a gente falou, a gente não, o Jamison falou relacionado ao que é o nível de importância com a TI na administração e vice-versa. Eu queria passar agora a palavra para o Marcelo para mostrar para vocês um exemplo concreto de como a gente pode usar tudo isso que foi falado antes para melhor acesso das pessoas a uma instituição e melhor divulgação dessa própria pessoa na instituição e na instituição dessa pessoa. E a gente pegou um caso simples. simples que eu digo é fácil de trazer aqui para poder falar que é o próprio C.R.A. E aí o Marcelo vai contar para vocês essa história, como é que começou, até onde chegou e exemplificar isso. Falou, Marcelo? Obrigado. Boa noite já. Eu sou o Marcelo, eu sou administrador, sou um dos diretores da empresa Fatoria Web, uma empresa que tem quase 15 anos de mercado e falando de empresa júnior, talvez se na minha época de início de empreendedorismo tivessem os movimentos eu não tivesse quebrado tanta cara, inclusive financeiramente. Eu cheguei, eu já tive seis empresas já de quebrar, de voltar e não tem coisa mais importante para o empreendedor do que você insistir, você insistir no que você acredita, do que você, no teu objetivo. Parabéns aí para o movimento de vocês. Para o empreendedorismo, pode ligar já, Carlos. Eu vou contar um pouquinho a história da Fatoria em cinco minutos, vou tentar resumir ela em cinco minutos e em cima da Fatoria a gente vai linkar esse projeto. Eu tinha acabado de sair de um empreendimento meu indo para uma outra atividade que me pediram uma consultoria e eu fiz e logo depois eu falei não, não quero mais saber de empresa, vou fechar tudo, vou dar só uns cinco minutinhos para contar, vou fechar tudo, eu falando com a minha esposa, minha filha tinha acabado de nascer, eu falo não quero mais saber de empresa, agora eu vou trabalhar para os outros e tal e fui, botei meu currículo, fui chamado, já entrei na parte de gerência comercial, muitos administradores trabalham na parte comercial, é uma parte importantíssima que é a parte de prospecção e tal, e comecei a trabalhar, trabalhar, trabalhar e não era a minha casa, não estava bem, não estava feliz, porque aí pulei fora, fui para uma agência da agência e eu fui e decidi que eu ia montar uma empresa de tecnologia da informação. O grande diferencial hoje da fatoria no mercado é justamente a visão que eu e outros sócios nossos tivemos de mercado de outros segmentos, onde entra a parte que você falou dos processos. E quando a gente fala de sistemizar uma empresa, a gente fala justamente de sistemizar os processos, que nada mais é também uma perninha do IEM para nós da área de administração. Então é importantíssimo. E nessas de prospecção, eu fiz meu mapa de prospecção e tal e eu fui em alguns clientes grandes, alguns clientes de governo, sem nada. A minha empresa, ela começou comigo e mais alguns embriões e é muito claro, era uma salinha de 20 metros, hoje a gente tem três andares, hoje a gente chega a gerar quase 40 empregos diretos, fora os indiretos. Eu ligava o telefone, eu atendia o telefone com a voz diferente para o cliente achar que a empresa era maior porque a empresa é web, então a gente tinha pessoas que trabalhavam para a gente fora do Brasil, até hoje tem. Então os caras, num desses clientes, ele mandou um, era uma concorrência grande, muito grande, e eu não tinha a menor condição de, naquele momento, atender esse cliente, mas eu participei do hall lá das 42 empresas que participaram da concorrência e tal, e ele respondeu o e-mail para todos, já que ninguém se habilitou para prestar o serviço e tal, estamos abordando, estamos abortando a concorrência. Eu na hora respondi, quem disse que não tem ninguém? Eu tenho condição total de atender esse projeto, mas eu mandei esse e-mail de blefe. Deu cinco minutos, a superintendência dessa instituição me mandou um e-mail, venha para cá para uma reunião amanhã, as duas, eu falei, tem rua. Acabou comigo, já estava, aí eu falei, o que eu vou fazer? Eu vou mexer minha rede, meu network lá e tal, eu comecei a pegar, gente, você pode, pode, meu irmão, arruma testado médico, faça os casos, desculpa, desculpa. E tal, aí fomos para a reunião, o cara chegou, olha só, a gente tem um outro desafio que é o seguinte, nós temos que lançar esse evento em um evento nacional que vai rolar daqui a 25 dias e a gente precisa desse portal pronto, era para a gente trabalhar com a Oracle, o Oracle Portal. Aí eu falei, cara, o negócio está ficando cada vez mais grosso, aí o cara, quanto você faz para a gente para você entregar em 25 dias esse projeto? Eu falei, aí eu pensando, eu não tenho a menor noção do que eu vou cobrar para esse cara, aí eu vou resumir, eu falei, quanto você pode nos pagar? Aí o cara, não, eu posso pagar tanto, eu falei, já facilitou o meu trabalho. Então eu falei, beleza, eu tenho tanto, tem que arrumar gente para trabalhar em tanto. E eu falei o seguinte, na hora eu já liguei assim, pô, como que eu vou trabalhar para esse cara no horário de trabalho se a minha empresa não tem ninguém? A minha empresa era eu. Aí eu falei, olha só, eu acho, qual foi a solução? eu acho que o melhor é a gente trabalhar aqui dentro depois que vocês saírem e a gente ocupa desde vocês e desenvolve aqui dentro. Aí o cara, perfeita a tua ideia, Marcelo, ótimo, que aí a gente controla aqui, eu falei, beleza, eu liguei para tudo que era amigo meu que entendia, eu falei, olha só, o Frila vai ser depois do expediente de vocês, vocês podem trabalhar normal e tal, vamos trabalhar até uma hora da manhã. Aí o cara, beleza, resultado fechou, e nisso a gente entrou. Ou seja, o primeiro cliente pesado mesmo da fatoria há quase 10 anos foi um cliente, um órgão público enorme e nós conseguimos lançar o portal em 25 dias e a Oracle no Rio de Janeiro não tinha uma empresa que fazia a customização do Oracle Portal e de uma hora para outra a gente, que não era nada, virou uma das empresas referência na Oracle para ser a implantadora do Oracle Portal no Rio de Janeiro. E nisso a gente foi para a Previ, nisso a gente foi para outras empresas e aí a fatoria começou a crescer. num desses projetos a gente foi inserido no Conselho de Engenharia. E em sete anos de análise do projeto, do processo, que eu participei da análise do processo, de acervo e tal, a gente começou a fazer a implantação do que seria um projeto que não foi, hoje não chega nem aos pés do que é o C.R.A., importe em recursos, mas na época foi um projeto inovador na parte de Conselho, disso fomos para o CAU e ano retrasado a gente começou a implantação no C.R.A. O exercício de todo o Conselho é a fiscalização do exercício profissional. Mas não adianta só a gente fiscalizar a parte profissional se a gente também não atende o nosso cliente final, que o nosso cliente final são as empresas que são registradas aqui, os profissionais e principalmente a sociedade. A sociedade é o maior caguete que tem para um profissional ou para uma empresa que é desonesta, desleal. E para isso a gente tem que ter todos os meios de comunicação entre nós, clientes, nós, fornecedores e a empresa, nós, clientes, C.R.A. e a sociedade, nós, clientes, C.R.A. e todos que usam do sistema. E com isso nós começamos a implantação do sistema no C.R.A., que é do autoatendimento. Com isso, a gente quase que quadriplicou o número de atendimentos do C.R.A. com a mesma infraestrutura. Pelo contrário, hoje a gente já teve casos do C.R.A. no primeiro minuto do dia 1 de 1 de 2013, a gente teve um pico de acessos profissionais, principalmente fora do Brasil, que estavam usando o sistema. Uma administradora da Coca-Cola dos Estados Unidos tirou a certidão de registro dela e quitação no dia 1. Ela é uma infeliz, para querer trabalhar dia 1 de janeiro, essa mulher tem algum problema, mas ela usou. E isso a gente já passou de vá... A última análise que a gente fez lá em Foz era, se não me engano, 1 milhão e 800 mil acessos no ano do portal. É um monstro. E aí a gente começou a ver, mapear quais são os problemas que a gente encontrava nas grandes empresas. Petrobras, Vale do Rio Doce, BNDES, principalmente as autarquias e as empresas públicas, elas vetam, a TI veta o acesso de determinados portais. Entre eles, a gente. Então a gente não conseguia, como o autoatendimento, o nome já diz, tudo é feito via autoatendimento, todos os serviços, certidões, registro de acervo técnico, buscar a sua... retirar a sua assinatura, a sua licitação de segunda via de carteira e por aí vai, entre outros serviços que eu vou apresentar, eram invabilizados porque a TI bloqueava o acesso dos profissionais ao sistema. E a gente conseguiu com o ofício e tal, a liberação. E aí a gente partiu para a evolução. O autoatendimento, isso é um ambiente de homologação, só você ver por aqui, não está no endereço do CRA, mas é o que já vai entrar agora em janeiro. Em janeiro estão lançando 12 módulos novos de serviços para os profissionais e para as empresas. A rede social, ela tem um grande objetivo que é, já que essas empresas vetam também Facebook, LinkedIn e tal, a gente manter a rede de relacionamento de todos os profissionais que são registrados aqui. estudantes também da administração de empresa. Aqui a gente tem o perfil, que é o mesmo que você tem no autoatendimento. Ali eu teria acesso a ver o perfil dessa pessoa, desse meu amigo. No caso, o eu, o Marcelo, eu poderia editar sobre o meu perfil. Eu altero minha foto, porque a minha foto daqui não é minha foto do documento. Quando a gente começou a implantação, a gente tinha várias fotos aqui, a foto do cara na lancha, a foto na balada, a foto, tudo era a foto da carteira de identidade do cara. Então, a gente ajustou isso tudo. Só que aqui, a rede social, eu posso ter uma outra foto. Geralmente, essas fotinhas que a gente coloca para artigos, de jornal, de revista, o negócio, é o que o pessoal prefere. Busco meus amigos da administração, apresento aqui os meus... Isso aqui ele está simulando. O uso é muito próximo das redes sociais normais. O grande diferencial é que a gente tem uma rede social corporativa, que ela vai estar totalmente liberada dentro das grandes instituições e ela é focada na administração, com formação de grupos, de discussão, formação de várias coisas. Esse é o grande diferencial. A gente não reinventou a roda. A única coisa que a gente fez foi pegar a inteligência do negócio que a gente tinha e formar uma rede social baseada nisso. um serviço que vai estar aqui também disponível, que não está aqui o linkzinho, é o SBE, que é o Sistema de Banco de Empregos e Estágios. Então, as empresas que são registradas ou não registradas, elas vão ofertar as vagas e vão botar o perfil do profissional que ela quer. Profissional ou estudante. O nosso sistema, ele cruza aqui com os perfis dos profissionais. Bota no meu perfil de novo aqui. Qual é a minha... Sou bacharel em administração, mas aqui dentro do sistema a gente tem as minhas atribuições. Todos nós aqui que somos registrados temos aqui registradas as atribuições. E nisso o sistema cruza aquele profissional com aquela vaga ofertada e estudante também. Obrigado. Aparece ali a oferta de emprego. Você pode recusar ou você pode aceitar. E a partir daqui você também começa a fazer o processo seletivo daquela empresa. Você vai ter aqui... A gente colocou no máximo duas provas, né? Que é discursiva ou multiple escolha e com isso vai até então a empresa não tem acesso a você, profissional, os seus dados. E o profissional tem acesso àqueles dados que são pontuais da oferta que foi dada. Registro do acervo técnico. Posso ver o acervo técnico, intelectual e funcional daquele meu amigo. Eu posso ser coautor de algum acervo daquele meu amigo. Então é interessante eu ter noção do que ele está registrando também ou não. Todos aqui são da administração ou não? Todo mundo é registrado? Engenheiro? Creio. A gente participou disso, mas o funcional e o intelectual lá, infelizmente, eles não fizeram. que é justamente toda a parte de... Hoje aqui é uma palestra que você está participando e tal, você registraria o teu... Na verdade, no final disso, você monta uma certidão de currículo que ela é completasse. Tipo um látice. Isso aí. Só que está com a chancela do seu conselho. E é isso, gente. É a integração do nosso sistema. Vai para o alto um pouquinho. Nosso sistema inteiro. Acervos, RT, QT, segunda via, protocolo e tal. E é muito maior que isso, porque tem DIAT, tem PROTES, com uma rede de relacionamento. Por trás disso aqui, a gente tem já algumas pré-formatações que a gente acompanha através dos grupos e da timeline, quais são os tópicos que estão sendo mais abordados. Então, em cima disso, por exemplo, as reclamações e tal, que o pessoal começa a botar em Twitter e tal, a gente já tem como filtrar antes, já tem como tomar uma posição muito... Existe uma inteligência atrás disso aqui, justamente para subsidiar o CRA de informações. Então, é... É isso. Foi o uso da... Espero ter colaborado aí. Alguma dúvida, gente? Alguma pergunta? Obrigado. Quando eu e o Rafael convidamos o Marcelo para vir aqui, a ideia era mostrar, depois do papo do Jameson, como é que a gente transformaria essa abordagem teórica em prática e mostrar isso. Mas, na verdade, ficou melhor a encomenda aqui do que... Porque ele acabou apresentando um aspecto de empreendedorismo ou de uma ação que é muito familiar com quem empreende, que é a coragem de fazer alguma coisa, dá a cara, a tapa, só espero que eles não tenham ouvido, ou eles já sabem disso. O pessoal, o pessoal dessa... A sábio dessa... Isso pode virar filme. Isso vira filme. Então, na verdade, a gente acabou aqui tendo não só a ideia da transposição da teoria para a prática, como também a ideia da geração de um empreendedor e do desafio criado, que não sei se valeu mais a pena a segunda parte ou a primeira, mas ambas foram espetaculares. O que eu tinha feito para o Rafael, se vocês... Qual o seu nome? Desculpa. Henrique, se vocês têm a informação de quantos empreendedores de empresas júnior viraram empreendedores de empresas privadas, não funcionários de outras empresas, e deslancharam. Que esse seria um... Quando eu interpreto o empreendedorismo, eu vejo... Eu, Marcelo, eu concordo que existe empreendedorismo entre empresa, mas eu vejo muito empreendedorismo no mercado na rua. Eu participei essa semana retrasada de uma banca de projetos da IBMEC, onde todos os projetos que foram apresentados, a visão de mercado era zero. Os projetos eram maravilhosos, nos gráficos maravilhosos, viabilidade técnica zero. Lei, legislação, coisas que a gente, quando vai para o mercado mesmo, quando a gente vai empreender, a gente encara-se de frente. O empreendedor não... Foi onde eu apanhei muito. Então, hoje, um exemplo. Todos os contratos que são das empresas que eu participo, eu tenho estagiários meus que hoje são sócios meus. Começaram de estagiário na empresa, cresceram, viraram analistas, hoje são sócios da empresa. E um exemplo que aconteceu, quando eu quebrei, eu quebrei por infantilidade minha e, principalmente, contador ruim e advogado ruim. Ponto. Então, hoje, para você empreender, tem acesso a um excelente contador e um excelente advogado. Senão, você está... Cara, é quase certo de você quebrar. e hoje, todas as assinaturas são em conjunto. Justamente porque decisões erradas de um sócio seu, hoje, a gente tem a possibilidade de uma empresa individual. Mas, até dois, três anos atrás, não. Você tinha que ter sempre um sócio. E, quando você queria montar uma empresa limitada, quem sofrer era sempre o seu pai, sua mãe ou sua esposa, com 1%. só que também ela pega, se você quebra, ela também é responsabilizada. Então, eu que venho de família... Eu sou português, eu venho de família lusitana e tal. Eu cresci no comércio. Eu saía da escola, ia para a loja, da lojinha, cresci na lojinha e tal. E a família, a cabeça do meu pai, quando veio de Portugal, Brasil, era o seguinte, eu vou ter tantos filhos, são tantas lojas. Era essa a cabeça, como de vários amigos meus, de um imigrante também, espanhóis e italianos. É o mesmo pensamento. E é onde a gente sempre quebra nisso. Eu acho que seria interessante vocês darem um plus nisso. Porque eu acho legal e tal, a informação é muito de empreendedorismo dentro da empresa. Isso é maneiro. Eu participei do movimento e tal, e hoje eu sou CEO da empresa. Acho isso super legal. Mas eu teria curiosidade de saber quantos que... E prosperaram. É uma história minha. Eu não tive a oportunidade de que eu talvez não tivesse quebrado tanta cara se tivesse na minha época o movimento como o de vocês. Entendeu? Eu conheço mais de 100 pessoas que passaram pelo movimento e empreenderam. Alguns dos diretores que estão saindo agora da Rio Júnior estão empreendendo. Alguns que saíram comigo da Fluxo estão empreendendo agora. Muitos casos de sucesso. Tanto que a gente teve esse ano em agosto o Encontro Nacional de Empresários Juniores no Espírito Santo. E rolou até uma premiação com os pós-juniores com o maior destaque nesse ramo. Isso é informação boa. Exatamente. O problema é que a gente tem uma dificuldade por termos muitas empresas juniores, muitos empresários juniores em muitos cantos do país de controlar isso de uma forma melhor. Está saindo... Por exemplo, só na Rio Júnior mais ou menos 300 pessoas saem por ano depois. A gente passa mais de mil pessoas por ano e 300 saem nesse meio tempo. Então, é um número... E se você acompanhar 300 pessoas depois é muito difícil. Você sabe quem empreendeu, quem foi para o mercado, quem continuou no mercado e cresceu, enfim. É complicado porque muita gente... Se você levar isso então ao âmbito nacional fica mais complicado ainda e é por isso que a gente não consegue mensurar isso. Então, manter uma rede social na... É isso que a gente faz. É isso que a gente tem hoje. Eu queria dar aqui uma ideia com esse exemplo do Marcelo. Com esse exemplo do Marcelo, o Henrique, com esse exemplo aqui. Vou citar esse exemplo aqui do depoimento do Marcelo. Nós temos aqui no C.R.A. que é o fale com o escritor. Não é isso, fale. Estudando com o autor. Pô, é parecido. Estudando com o autor. Agora, a minha proposta seria fale com o empreendedor. E a gente mensalmente trazer para cá um empreendedor para dar o seu depoimento e poder ouvir e discutir com quem sofreu e quem está vivendo hoje situação... Fala assim, eu fracassei por causa disso. É melhor a gente aprender com quem fracassou ou com os exemplos de fracasso do que com os exemplos de sucesso. Porque uma coisa é certa, eu muitas vezes não vou conseguir imitar o sucesso que alguém teve, mas posso me prevenir do fracasso que ele teve. Então, eu acho que é bom a gente trazer empreendedores bem-sucedidos e até mal-sucedidos. De repente, o Marcelo volta aqui e fala o seguinte, a minha primeira empresa foi essa e eu me ferrei por causa disso. E outros tantos que podem estar ensinando a gente. Porque, quando eu fazia minhas apresentações de empresa júnior e falava sobre empreendedorismo, eu citava um exemplo que uma vez eu fui na associação de comércio do Rio de Janeiro, cheguei lá, tinham 10, 11 pessoas apresentando as suas empresas. Dessas, vamos dizer, 10, uma tinha cursado administração e os outros, medicina, engenharia e não sei das quantas, nutrição. Aí, eu fiquei assim, estou mal para caramba aqui, um só. Aí, no final, todos eles, todos, os 10 ou 11, estavam fazendo pós-graduação em administração. Se a gente for olhar e tentar ranquear por curso quais são os empreendedores, a gente, no curso de administração, talvez não encontre tantos empreendedores quanto tem em outras áreas de conhecimento. É? Eu me lembro quando eu estava dando aula, quando eu dava aula na PUC, isso há 20 anos atrás, eu perguntava assim, vem cá, quem é que quer trabalhar em empresa tal? 90% eu levantava a mão. Você quer o quê? Eu quero montar minha empresa. Ou seja, 90 queriam trabalhar nas Big Shot, queriam trabalhar por aí, e 10 queriam trabalhar nas suas empresas. Quando eu saí de lá, isso em 2002, 2004, eu fazia as mesmas perguntas, era o inverso. Todo mundo queria estar montando a sua empresa e poucos estavam querendo fazer o concurso ou trabalhar em outras organizações. E eu sempre dizia também, o administrador que não quer empreender, junte-se com alguém que queira empreender. E o empreendedor que quer melhorar a sua gestão, junte-se com o administrador. Esse tipo de coisa. Então, fica aqui a ideia, baseado aí na tua experiência, no que você falou e apresentou para a gente, da gente, junto com a Rio Junior, estar trazendo para cá um empreendedor por mês para ele contar a sua trajetória e dar conselhos, se fosse bom, ninguém dava, com relação ao que ele fez na sua vida. Fica aí lançado. Se tem o Conversando com o Autor, agora tem o Fale com o Empreendedor. Marcelo, brigadão, valeu. Você é da tua família de onde, de lá? Meu pai é de Bragança, Traz dos Montes. Eu estou indo para lá em janeiro. Você quer falar? Antônio, só ajudando um pouco, pode fazer um webinar, você pode chamar, a pessoa pode, ou pode gravar um vídeo, ou fazer um, você conhece o webinar? É como se fosse uma conferência online. Você bota a pessoa e abre o link. É, sim, sim. Isso pode, é, não. Tem ferramentas que fazem, o Google tem isso, o YouTube. Eu estou falando isso pelo seguinte, aí o Marcelo vai voltar porque ele vai dizer, vamos fazer isso. isso aí é um projeto já pensado para nós daqui, quando estivermos falando, podermos estar acessando e termos acesso de várias pessoas que nos ouvem, que nos assistem e a gente vai trabalhar. A gente, que eu digo, é um projeto já pensado pelo Wagner e o Marcelo, com certeza, vai estar tocando isso aí para frente, nesse sentido. Você queria falar alguma coisa? Não, é pegar esse gancho que o Marcelo falou porque eu também, assim, como empreendedor, já quebrei uma, duas, três. Você chegou a fazer Empretec, Marcelo? Conhece? Eu contei toda a minha trajetória e o consultor do Empretec perguntou, mas por que você quer fazer o Empretec? Eu queria justamente para me reciclar, ver onde eu posso estar errando e tal. Isso foi há pouco tempo? Pois foi ano passado. Mas aí veio a campanha, eu fui candidato a deputado e tal, justamente em defesa do empresário, por N motivos, não vou falar de política aqui agora, mas é justamente para levantar a bandeira do empreendedor, do empresário, porque a gente fala muito, o governo fala muito de empreender, facilidade para empreender, mas eu quero ver alguém aqui no BNDES conseguir recurso. É, não, exato. É quase impossível. É, eu, como você comentou, eu também empreendi, também quebrei e aprendi com esses erros. Inclusive, quer dizer, eu trabalhei com consultoria, interessante isso, eu montava um plano de negócio para o cliente e às vezes não fazia para mim, por exemplo. Mas o Empretec é muito bom, você conhece o Empretec, enfim, é para empreendedor. Agora, não, eu queria colocar só o que você chegou, acabou complementando, que é deixar um pouco, deixar claro na minha opinião também, o seguinte, empreendedor, ele tem a característica de empreendedor, ele quer empreender, ele vai empreender, independente se ele vai dar certo, se ele vai, mesmo sem ter conhecimento, sem ter conhecimento teórico. E é o que você falou, juntar o empreendedor com o administrador. Outro dia, eu tive uma discussão no portal dos administradores, falando assim, ah, todo administrador tem que ser empreendedor, todo empreendedor tem que ser administrador. Isso é relativo, porque muitas pessoas são excelentes administradores, mas não são empreendedores. Eles podem ser intraempreendedores e tal, mas eu tenho o caso de minha família em casa, meu pai nunca vai empreender. se você der uma condição para ele confortável, ele vai preferir do que arriscar. O empreendedor é arriscar. É só essa complementação. Beleza. Beleza. Eu estava aqui, eles estavam falando, eu estava aqui tentando me lembrar onde eu assisti e o nome da empresa. Eu não sei se eu estou esquecido demais, mas eu escutei esses programas de televisão que fala que aqui em São Paulo teve isso, teve aquilo, e lá estava dizendo o seguinte, que tem um grupo de capitalistas que só aceita financiar uma determinada empresa se o empreendedor já quebrou três vezes, pelo menos três vezes. E a teoria é a seguinte, se ele quebrou uma, duas, três, quatro, com certeza ele deve ter aprendido alguma coisa para agora eu poder. Eu não sei se é verdade essa história, mas eu escutei isso em algum lugar. A gente fala muito aqui de pequena, microempresa, governo e tal, só que a gente corresponde só a 25% do PIB. Países como Estados Unidos e Alemanha, pequena e microempresa, correspondem 80% do PIB. Ou seja, a indústria pode quebrar, não necessariamente porque são satélites, mas ela poderia quebrar que o país ainda teria subsistência por um bom tempo. Aqui, o que acontece é o seguinte, o governo incentiva muito uma indústria, a indústria vai, cria-se aquelas lojinhas, as pequenas empresas satélites e tal, que geram sete empregos em cada dez com carteira assinada, e quando aquela empresa vai embora, você quebra o município inteiro. Exemplo que a Azaleia fez, o que a Ford fez quando migrou para a Bahia e por aí vai. Nos Estados Unidos, você tem um empreendedor, ele consegue por cinco vezes, se eu não me engano, na Alemanha também, ficar nesse risco, de você... A gente vê muito isso em filme, Beethoven, por exemplo, o filme do Beethoven tem muito risco, o chefe de família lá, o cara queria vender o cheirinho, não sei o que lá e tal, você vai hipotecar a nossa casa, não, o governo vai e tal, se você quebrar, você... No Brasil, a gente quebrou, acabou a nossa vida, porque você não pode ser mais funcionário público, você não vai poder ter emprego, porque puxam tua ficha mesmo, você acabou. A única chance que você tem é de ser de novo um informal e subsistir disso, entendeu? Porque, de fato, legalmente, você não pode. Lá você teria esse... Não é que você não chega a ser punido totalmente por isso, você pode se reerguer, e o governo chega e te... Porque é um perfil que para eles interessa, porque corresponde aos 80% do PIB. Então, vale o risco. Essa era uma das brigas que eu tinha. Eu queria agradecer a Anália, queria agradecer ao Henrique, queria agradecer ao Rafael, queria agradecer ao Jameson, queria agradecer ao Clóvis, mas quem? Quem eu esquecia? O Arthur, a Erika, e queria chamar aqui para duas palavras, não, ela pode falar quantas ela quiser. A Erika, que ficou encabulada, só falou duas. Vem cá, Michelle, fala um pouquinho para a gente aqui da tua experiência na empresa júnior e na comissão. Você hoje está na KPMG. Boa tarde a todos, desculpa chegar só agora, mas eu estava muito ocupada trabalhando e não consegui chegar antes. Tentei sair um pouco mais cedo, mas não deu. Mas, na empresa júnior, eu fiquei, eu sou da Rural, fiz a DM lá, participei da multiconsultoria por volta de quase dois anos, entrei como, lá a gente entra já como na área de projetos, eu entrei na área de projetos e fiz parte de, grande parte dos projetos da época. então, tive uma experiência muito grande em relação a gerenciamento de projetos, foi decisivo para a minha carreira hoje, participar da empresa júnior para quem faz a DM e para qualquer outro curso, acho que é essencial para a carreira, depois de você entrar no mercado de trabalho. Conheci muitas pessoas, participei de muitos eventos de empresários juniores, isso me deu uma gama assim, de relacionamento, networking, e eu sempre indico para quem está entrando na faculdade para procurar esse movimento que fez toda a diferença para mim. Depois, em conciliação com a empresa júnior, eu entrei também aqui conhecendo o Antônio, o Rafael, na comissão de empresas juniores do C.R.A., também foi essencial para a minha carreira, a gente fez vários projetos legais aqui, junto com o pessoal de empresários juniores, e também foi uma experiência muito boa. O que eu tenho a dizer sobre o C.R.A., ajudou muito, ajuda muito os empresários juniores, só que os empresários juniores não procuram muito o C.R.A., então, eu acho que falta muito, muita vontade do pessoal do MESG, do movimento, a gente teve várias dificuldades no decorrer da gestão, mas eu acho que falta muito interesse dos empresários juniores. E o C.R.A. sempre estava de braços abertos, não sei como é que está o movimento agora, mas o C.R.A. é um órgão muito, assim, de portas abertas para a gente. Então, acho que a gente tem que aproveitar essa oportunidade que ele dá. Então, acho que é isso, assim. Finalizando os agradecimentos à Michele, ao Marcelo, ao Ellison, e queria que o Rafael encerrasse. Clóvis abriu, Rafael encerra. É a geração futura do C.R.A. O Antônio, quer dizer, ele está falando aqui da Michele, da Érica, da Amália, pessoas que passaram por aqui, a gente falou, mas tem uma pessoa que também mandou um vídeo de agradecimento a você, eu queria que o Ellison colocasse, né? E você, não, é porque você... Oi, pessoal, queria desejar uma ótima tarde a todos vocês, Antônio, Rafa, participantes da Comissão de Empresas Juniores do C.R.A. Eu sou Rafael Ávila, sócio da Luz, Planilhas Empresariais, e estou aqui para falar um pouquinho da minha trajetória e fazer um agradecimento especial ao Antônio, que está se despedindo agora da comissão e indo para uma nova jornada. Então, para falar um pouco mais da experiência que eu tive quando eu passei com vocês, foi muito legal, porque a gente desenvolveu uma série de eventos, eventos esses que estavam lotados, que foram muito legais, ajudou muita gente a se desenvolver, tanto empresas juniores do interior do estado, que são afiliadas ao C.R.A., que estão próximas do C.R.A., como também outras empresas, outros participantes mesmo, administradores, que iam nas nossas palestras, aproveitavam para caramba. Então, foi um momento muito legal que eu passei junto do Antônio e do Rafael, particularmente, e também com outros participantes da nossa época. Eu só tenho a agradecer, Antônio, pelo seu bom humor, pelo seu profissionalismo, pela sua competência. Foi um momento muito legal que a gente passou junto, agora já um pouco afastado depois que eu saí da comissão, mas pode contar comigo sempre que precisar, tanto para palestras, como eu já dei, tanto também para qualquer outra coisa futura, qualquer desafio futuro dentro do que você está fazendo. Eu só tenho a agradecer tanto a você como ao Rafael e desejo muito sucesso na sua jornada, no seu pós-doc em Lisboa e Rafa, como coordenador da comissão de empresas juniores, tenho certeza que uma das comissões mais importantes do C.R.A., porque vocês estão ajudando a desenvolver universitários que estão nesse processo de ganhar conhecimento, de cada vez se desenvolver mais e é isso. Pode contar comigo para o que vocês precisarem daqui para frente. Uma boa tarde para vocês dois e para todos os participantes aí, eu tenho certeza que o evento está demais. Tchau, tchau. Oi, pessoal, queria desejar uma ótima tarde a todos vocês. Antônio... Gente, na verdade, como vocês sabem, o Antônio já falou, ele está, na verdade, terminando, na verdade, está dando um até breve. Ele está indo, vai morar em Lisboa, está chique, está emitido. Porto vai fazer lá o pós-doutorado dele, coordenou durante oito anos essa comissão com brilhantismo, e aí eu queria chamar aqui a Nália, queria chamar a Érica, queria chamar o professor Clóvis, queria chamar a Michelle para a gente fazer uma pequena homenagem a essa pessoa que realmente contribuiu em nossas vidas. Essa é uma homenagem, não é do Rafael, é uma homenagem da comissão, é uma homenagem do C.R.A., por tudo isso que ele representa, não só para a empresa Júnior, mas acho que pela profissão do administrador, como vice-presidente de educação, ensino e pesquisa, uma pessoa parceira, a gente, não só no C.R.A., mas a gente tem um convívio fora do conselho, uma pessoa muito bacana, legal de se viajar, legal de se tomar um chopin, legal de tirar dúvidas, é o cara que chega, pô, cara, vai por esse caminho, não está legal, está precisando estudar mais, olha, isso, sempre conversando com a gente. Então, assim, Antônio, queria chamar esse trio Parada Dura aqui e entregar uma pequena homenagem e eu não sei quem vai ler das três aqui, enfim, eu não vou ler, eu acho que um de vocês três podem estar lendo aqui a pequena homenagem. E entregar. Mas eu vou beijar a outra. Quer ler? Não, não, não. Administradora Antônio Andrade, agradecemos por sua enriquecedora contribuição às nossas vidas durante este período em que convivemos, por nos preparar pessoal e profissionalmente, por acreditar em nós, jovens empreendedores, nos ensinar a superar nossas limitações, a quebrar barreiras e a vencer desafios. Sua qualidade maior é reunir e valorizar as pessoas no sentido amplo de equipe. Obrigada, professor, conselheiro e amigo. Você faz parte da nossa história. Comissão de Estudos Empresas Juniores. Antônio, já que você vai nos deixar por algum tempo indo lá para o Porto, quando eu estive em 2007 naquele evento, você estava também lá em Coimbra, me jogaram em um debate de empreendedorismo. E falaram-se várias coisas e eu falei, o maior empreendedor luso-brasileiro foi o infante Dom Henrique. E me lembrei de um fado que minha avó cantava que dizia o seguinte, deste meu Porto Tripeiro, berço de tantos heróis, nasceu a pátria primeiro, nasceu o mundo depois. Porto Tripeiro é de onde saía as grandes navegações e Portugal abriu o mundo. E Fernando Pessoa, numa das suas maravilhosas poesias, dizia que o sal do mar é fruto das lágrimas dos portugueses, das mães portuguesas que deixaram seus filhos descobrirem o mundo. Parabéns, Antônio. Tenho certeza que você vai fazer muito bonito nesse pós-doutorado lá, representando a gente do Brasil. E nunca esqueça da gente, já que no ano que vem, 50 anos se completam da legalização da profissão. Eu, quando fico enrolado, eu tenho um negócio que eu falo assim, eu estou me sentindo como um recém-nascido e como tal, não consigo falar. Eu fujo de qualquer discurso. Mas não dá para deixar de falar alguma coisa. É claro que são oito anos que passam na cabeça da gente com relação às coisas que a gente fez aqui. Mas o mais legal que aconteceu no CRA não foram as oportunidades das palestras que a gente fez, não foram as oportunidades de viagens que a gente teve em Coimbra e tantos outros lugares. O mais legal daqui, vou chegar para cá para falar para vocês também, o mais legal daqui foi as amizades e as relações que a gente conquistou, criou e desenvolveu. E eu sempre gostei muito de trabalhar com jovens porque eles nos obrigam a reciclar. Eles ensinam coisas para a gente, no mínimo mostram para a gente o que a gente devia estar olhando com os olhares deles que são olhares extremamente ambiciosos, olhares apaixonados, olhares com muito entusiasmo. e eu aprendi muito com essa turma que está aqui, com aquele rapaz que acabou de falar ali, o Rafael, com esse Rafael, com aquele jovem senhor ali também, nas nossas idas e vindas naquelas palestras, naquele carrinho lá que você dirigia muito bem. Eu fechava os olhos, mas eu chegava tranquilo. Chegava tranquilo. Eu só tenho a agradecer todas as oportunidades, essa homenagem, brigado, eu acho que tudo isso é resultado do que a gente acredita. E se a gente acredita, a gente consegue realizar. Valeu, obrigado. Eu vou beijar as meninas de novo. Valeu. Agora acabou. Acabou. Um beijo do gordo.